Meu bom dia a todos, senhores e senhoras. Em havendo quórum regimental, declaro aberto a sexta reunião ordinária da Comissão de Agricultura e Política Rural da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. O fórum acontece de forma híbrida, ou seja, temos presencial e online. Também presencialmente aqui nas salas das comissões da LESC, em Florianópolis, com a transmissão ao vivo para os sindicatos rurais, via YouTube, para onde você estiver. Eu, inicialmente, quero cumprimentar aqui os deputados que estão aqui presentes, o deputado José Milton Schaeffer, o deputado Oscar Gultz. E também temos o deputado Von Ney Weber, que está online, e o deputado Neudi Sareta, que está online. Sejam todos bem-vindos, muito obrigado pela presença. E, dando início às atividades propostas na manhã de hoje, nós, a apresentação referente ao requerimento número 0030-2023, aprovado nesta comissão, para a explanação sobre a prevenção da febre aftosa no Estado de Santa Catarina, com a participação dos seguintes convidados. Os convidados que eu for citando aqui é para ir tomando assento à mesa, e, se exceder os assentos, podem sentar na cadeira aqui ao lado direito. Então, convidaria a Silvia Camargo Quintela, que representa aqui o superintendente do Mapa, em Santa Catarina, o senhor Fúvio Brasil Rosar Neto. Então, por gentileza, a doutora Célia Regina de Mato, presidente da SIDASC, que já está aqui, o secretário e deputado federal Valdir Colato, secretário da Agricultura, que está aqui, o Dirceu Leite, engenheiro agrônomo Dirceu Leite, presidente da IPAGRE, o Gilmar Antônio Zanluc, superintendente do SENAR em Santa Catarina, neste ato também representando o deputado José Zeferino Pedroso, presidente da FAESC. Por gentileza, tomar assento aqui, com a excelência. E também convidamos o Jorge Luiz de Lima, diretor executivo do Sindicato. Por favor, tomar assento aqui. Quero saudar as demais autoridades aqui presentes. Durante a fala, a gente vai citando também o nome das autoridades aqui presentes. E damos aqui por encerrada a formação da mesa e a abertura do 6º Fórum Catarinense de Prevenção à Febre Aftosa. Inicialmente, eu passo a palavra, cada componente aqui da mesa vai ter os minutinhos para fazer as palavras de abertura. Eu passo inicialmente para a doutora Silvia Camargo Quintela. E, em média, cada colega aqui da mesa, em torno de dois a três minutos, só para as saudações iniciais, não transcorrer do debate, haverá mais espaço para a fala. Então, doutora Silvia, a vossa excelência está com a palavra. Muito obrigada. Bom dia a todos. Em nome do presidente da Comissão da Agricultura, eu cumprimento todas as autoridades aqui presentes. Hoje estou aqui representando a Superintendência Federal de Agricultura, com muita alegria. Esse fórum é o 6º Fórum de Prevenção à Febre Aftosa, apesar do nosso certificado, que completou 16 anos. Santa Catarina sempre pioneira na agropecuária. Já são 16 anos de certificação livre, sem vacinação. Mas é uma doença conhecida, a febre aftosa, por causar o maior impacto econômico na agropecuária mundial. Então, eventos como esse são sempre necessários para a gente lembrar de estar sempre vigilante, atuando na prevenção e na vigilância contra a febre aftosa. Então, um bom evento a todos. E era isso que eu tinha para falar, em nome do Ministério da Agricultura. Um bom evento a todos. Muito obrigado. Doutora Célia Regina de Matos, presidente da SIDASC. Bom dia a todos os presentes e aos que estão acompanhando o evento. Cumprimento o nosso secretário, Valdir Colato, da Agricultura. Cumprimento também o deputado Altair Silva. E, assim, por extensão, todas as autoridades e os colegas aqui presentes. Estou aqui representando todos os colaboradores da SIDASC nesse importante dia de comemoração para todos os catarinenses. Posteriormente, farei uma fala mais específica sobre a febre aftosa. Portanto, por esse momento, estou satisfeito ao cumprimentar a todos. Muito obrigado. Eu passo a palavra ao Gilmar Antônio Zanluc, superintendente do Senado. Muito bem, nessa oportunidade aqui, representando o nosso presidente José Zeferino Pedroso, do sistema FAESC-SENAR. Saudado, deputado Altair Silva, secretário Colato, as demais autoridades, demais deputados, a todos os que estão presentes e os que estão assistindo online, e dizer que é um momento oportuno de lembrar aquilo que já foi feito, aquilo que se está fazendo, e ter uma visão de futuro, uma visão de vanguarda, estarmos sempre alertas, informados. E é oportuno esse fórum para que esse tema siga em voga, sempre com cunho preventivo, orientativo, por parte de quem compete essas orientações. Obrigado pelo convite, é uma oportunidade ímpar estar aí junto com essa equipe que tem prestado grandes trabalhos, e com certeza, no futuro, com essas orientações aí a campo, que terão que ser multiplicadas. Obrigado. Obrigado. Passa a palavra ao doutor Jorge Luiz de Lima, diretor sindicato. Bom dia, deputado. Em seu nome, cumprimento a todos os presentes aqui, o secretário Colato. Sem dúvida alguma, a questão da prevenção à febre aftosa é uma consequência de um trabalho feito aí, há pelo menos 40 anos aí, que a gente vem escutando os relatos disso. Então, é extremamente importante para Santa Catarina. A gente vai ver depois os aspectos relacionados à economia catarinense, no que tange a todo um trabalho feito de sanidade no estado de Santa Catarina há muito tempo. Então, quando a gente trata aqui do tema aftosa, a prevenção aftosa, a gente não está tratando apenas de um evento único. A gente está tratando do dia a dia, do nosso dia a dia, daquilo que a gente faz, tanto no setor público quanto na iniciativa privada. Então, o fechamento do mês de maio com este evento aqui é, sem dúvida, só para nós relembrarmos aquilo que nós temos no nosso dia a dia. Então, agradeço a oportunidade de podermos estar aqui debatendo esse tema e sempre reavivando na memória que cada pessoa é responsável individualmente por ações que nos competem à prevenção à febre aftosa e a todas as doenças circulantes que nós temos. Obrigado, deputado. Muito obrigado. Eu passo a palavra ao presidente da IPAGRE, o Dirceu Leite. Bom dia, bom dia, deputado Altair, bom dia aos demais membros da mesa. Cumprimentar o nosso deputado pela condução do trabalho, cumprimentar o nosso secretário de Agricultura, o senhor Valdir Colato, os demais deputados, o deputado Massoco, o deputado Oscar, o deputado Zé Milton, bem como os deputados que nos ouvem e assistem pelo canal da Assembleia, o deputado Neudi, o deputado Volney. Enfim, cumprimentar o Jorge, que representa um importante segmento do setor para o Estado. O Gilmar tem feito um trabalho excelente no Senar, junto com a Silvia, representando aqui o nosso Ministério da Agricultura, e a CELES, nossa presidente da SIDASC. Cumprimentar também as demais autoridades aqui presentes, lideranças. Há 16 anos atrás, deputados, tínhamos um marco quando assumimos essa condição de um Estado livre de febre aftosa sem vacinação. Isso permitiu a abertura de novas exportações. É um setor de extrema importância para o Estado. É um setor que move a economia responsável por grande parte das nossas exportações aqui no Estado, gerando trabalho e renda no campo. A IPAG tem uma visão de parabenizar as ações que o governo, ao longo da história, tomou. Tanto no início, Jorge, quando se falava das campanhas de vacinações, que foram um diferencial, como também pela coragem que tivemos há 16 anos atrás de tornar o Estado livre de febre aftosa sem vacinação. Conseguir esse certificado promoveu um avanço no setor da carne no nosso Estado. Isso é importante. E hoje é uma doença sorrateira que está nos rodeando, mas mantemos, através do trabalho que a SIDASC, que o ICASA, que toda a rede do Sindicato de Carne vem fazendo, mantemos a condição de Estado livre de febre aftosa sem vacinação. Com certeza, representa o marco na nossa história e faz parte da nossa história. É importante essa data para marcar isso e manter sempre alerta à situação, porque é difícil conseguir, é fácil perder. Parabenizar a SIDASC, ICASA e todo o governo pelo trabalho de prevenção. Isso tem promovido ganhos para a nossa agricultura. Muito obrigado. Um bom fórum a todos. Muito obrigado. Eu passo a palavra ao nosso secretário de Estado da Agricultura, deputado Valdir Colato. A vossa excelência está com a palavra. Bom dia. Bom dia a todos. É uma alegria estar aqui, presidente Altair, nessa reunião da Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa. Cumprimento a você, o Zé Milton, o Oscar, o Maçoc, os nossos deputados, outros que estão nos vendo. É importante esse evento. Quero agradecer à Assembleia Legislativa por dar a oportunidade para que o nosso time, da Secretaria da Agricultura, a SIDASC aqui com a Celes, a IPAGRE com o Oscar, a SIDASC com o Ministério da Agricultura, esta parceria com o SENAR também, e o CASA, que está aqui conosco, o Valdir. Enfim, todos que fazem parte desse trabalho que já vem há muitos anos. Também aí o nosso sindicato da carne, que está presente aqui conosco, e dizer que é uma parceria que deu certo e vai continuar dando certo, porque nós vamos continuar esse trabalho, não só na questão da fetosa, comemorando aí os 16 anos, mas também outras episodias que tem aí. Eu tive o privilégio de estar na entrega do certificado de Santa Catarina Livre de Aptosa, lá em Paris, com o ex-governador Eduardo Pinho Moreira, e com certeza é uma história que vem se desenvolvendo ano a ano, e nós continuamos esse trabalho, cada vez mais Santa Catarina, um estado de excelência na defesa sanitária, e é por isso que nós temos aí os números que depois os nossos palestrantes vão colocar do avanço, do prestígio que Santa Catarina tem, dos produtos que Santa Catarina tem, que nos orgulha. A Secretaria da Agricultura vai continuar esse trabalho, com certeza, e precisa da participação de todos. Nós aqui da Assembleia Relativa, o governo do Estado, Jorge Gilbelo, está nos apoiando nesse processo, e, claro, nós temos que aplaudir aí os nossos produtores, os agricultores que são realmente aí, está aí o Lusivânio, que é o nosso presidente da CCS, que participa, então, em homenagem aos nossos produtores, cumprimento ao Lusivânio, que a suinocultura não é por acaso que é a nossa maior exportação do Brasil em suinocultura, e também outros animais. Estamos aí enfrentando a questão da influência, todos participando com cuidado, para que nós continuamos com esse estado de excelência que nós precisamos ter e continuar para que Santa Catarina realmente se destaque na produção de qualidade, não só para os catarinenses, mas para o mundo afora que busca os nossos produtos. Por isso, acho que esse trabalho deve continuar, nós vamos dar todo o apoio, e, com certeza, o grupo da Secretaria da Agricultura, juntamente com a Assembleia, com todas as forças que nos ajudam aí, nós vamos continuar esse trabalho, e, com certeza, o sucesso vai continuar. Parabéns a quem está trabalhando e quem vai continuar nessa caminhada que é de todos nós. Obrigado. Vou passar a palavra ao nosso presidente da Frente Parlamentar do Cooperativismo e ex-presidente da Comissão de Agricultura, o deputado José Milton Schaeffer. Bom dia a todos. É uma alegria começar essa semana de terça-feira com um fórum tão importante para a agropecuária catarinense, então, inicio aqui cumprimentando o deputado Altair Silva, em nome dele, todos os colegas, deputados que aqui estão acompanhando desta comissão, a nossa superintendência, que representa a superintendência de Agricultura, seja sempre muito bem-vinda, aqui na Assembleia Legislativa, o Dirceu, que é nosso chefe lá da Ipagre, colato, então, também tem que estar, e a ele e ao René Doro, que também é diretor, das boas-vindas aqui, muito importante a participação da Ipagre, a Celes, que, em nome dela, eu queria cumprimentar todos os funcionários da SIDASC, nós temos muito, muito, se esse fórum está existindo aqui, para a gente não esquecer e tratar estratégias com relação à febre afitosa, o DNA, a criação da SIDASC, tem muito a ver com isso. Eu era menino e tinha ainda franja, quando eu via pessoas contratadas pela CAFASC para fazer vacinação, e nós tínhamos uma agropecuária em Sombrio em que a gente vendia vacina, as pessoas compravam, pegavam a nota, e alguns colatos jogavam fora, porque não tinha o entendimento da grandiosidade que era aquela campanha, estamos falando de 30, 40 anos atrás, e a percussora da SIDASC, e hoje o status, nós temos muito, então, eu queria, em teu nome, cumprimentar todos os funcionários da SIDASC pela dedicação, nós devemos muito a esta companhia o status sanitário de Santa Catarina, cumprimentar muito, especialmente, o secretário Colato, que está em uma missão importante, é um homem preparado, que está no lugar certo na Secretaria de Agricultura, para nos ajudar nesses desafios, e outros que estão para vir, seja sempre muito bem-vindo aqui, o Gilmar, que aqui representa a Federação da Agricultura, e, portanto, todo o segmento agropecuário de Santa Catarina, o SENAR também tem uma participação muito forte, o Sindicarne e o ICASA, que fazem parte desse contexto, se nós temos hoje uma indústria da proteína animal, que nos orgulha em Santa Catarina, deputado Oscar Coutes, nós temos muito a ver com o status sanitário, foi aqui que tudo começou, mas sem o status sanitário, nós não exportaríamos um leitão para nenhum país da Europa, nada, e isso que nos permite. Então, esse fórum, deputado Altairé, é muito importante, fico muito feliz, e nós temos que ter noção da grandiosidade que é o nosso certificado sanitário, o que ele significou, não para nós que estamos aqui na Assembleia, mas para o agricultor, que é onde começa toda essa cadeia produtiva, para os trabalhadores das agroindústrias, para a economia, o Estado precisa enxergar a agricultura também como fonte de receita, olha toda a cadeia produtiva da proteína animal, lá do cara que leva a ração do agricultor, até embarcar num porto, quanto impostos de combustível, disso, daquilo, a cadeia produtiva da carne gera para Santa Catarina. Nem sempre o Poder Executivo, muitas vezes os técnicos da Secretaria da Fazenda, enxergam essa grandiosidade. Mas cabe a nós, que temos ligação com o setor, Luz Evânio, é fazer, mostrar isso para a sociedade catarinense. E esse fórum é algo para ser comemorado, e é algo para a gente manter, e aqui aprender, para que esse certificado possa ser mantido ao longo dos anos, e tornando o nosso Estado referência. Então, era isso, sejam todos muito bem-vindos, muito obrigado pela oportunidade, de estar participando. Deputado Oscar Gutz, que saiu às três horas da manhã, de Pouso Redondo, para estar aqui prestigiando esse momento. Com certeza, presidente. Parabenizar pela frente. Cumprimentar aqui o pessoal da SIDASC, da IPAGRE, do ICASA, todos que participam aqui, cumprimentar os deputados, o nosso maçoco, o Altaíro, o nosso presidente da agricultura aqui, o nosso secretário da agricultura, Colato, uma grande pessoa que conhece do ramo. E parabenizar todos os funcionários de todo o setor, porque foi eles que fazem a frente junto para nós ter esse movimento, esse belo trabalho no Estado. A gente fica muito feliz, até porque a gente é colono, se tiver que levantar três horas da manhã de novo, Altaíro, levantamos, não tem problema para participar, porque é na nossa área, nosso ramo. Então, bom fórum a todos aí. Passa a palavra ao nosso vice-presidente da Comissão de Agricultura, o deputado Massoco, que é da capital catarinense, do Movimento Econômico do Agro, Concórdia. Bom dia, bom dia, nosso presidente Altaíro, deputado. Conhece muito também do agronegócio, aliás, a nossa comissão, é uma comissão constituída de pessoas que realmente conhecem do agro. Em nome do Altaíro aqui, eu quero cumprimentar o Oscar, que está aqui do meu lado, colega, deputado Milton Schaefer, secretário Colato, sempre deputado também, já foi dito aqui, está na pasta certa. O governo Jorginho tem trabalhado muito para que os cargos sejam o mais técnico possível, para que se possa ter bons resultados. E aqui também saudar o Dirceu, que é o presidente da IPAG, a CELES, enfim, todos aqui que já foram saudados. Cumprimentar a todos vocês que aqui se fazem presente, o Zivane em seu nome, todos os demais que aqui nos acompanham. e parabenizar o trabalho da SIDASC, toda a equipe, parabenizar o trabalho da IPAG, toda a equipe, ninguém faz nada sozinho, só se vence, se conquista algo e se traz bons resultados quando o trabalho é feito em grupo. E o trabalho que se desenvolve não é de agora, é há muitos anos, como aqui já mencionado, e da importância de conseguir manter esse trabalho para que se possa ter bons resultados. Minha fala é nesse sentido, como o Altair falou, Concórdia é berço do agronegócio, cidade onde é maior produtor de leite, maior produtor de suínos, maior produtor de aves, mas não por isso, de menos de mais. O agro é muito forte em Santa Catarina, ele representa aí mais de 40% das exportações de Santa Catarina, para ver a importância do agro e a importância de manter realmente esses cuidados, manter, porque se possa ter bons resultados e o agro só tem a crescer. Então, na minha parte, era isso, muito obrigado. Estamos aí para contribuir com o governo, com a SIDAS, com a Ipagre e, em especial, a todos os produtores rurais. Muito obrigado. Muito obrigado. O deputado Neudi Sareta, que está online, gostaria de fazer uso da palavra. Sou presidente e deputado Altair, minha saudação a todos os membros dessa mesa, do fórum, a todos os que acompanham esse evento. Acho que nós estamos diante de um momento importante, né, e continuar sempre essa prevenção e esse debate em relação à febre aftosa. Acompanho isso desde quando Santa Catarina foi declarada, na ocasião, livre de febre aftosa, com vacinação, né? O secretário Colato falou que esteve no evento quando Santa Catarina recebeu o certificado sem vacinação e eu até lembro um pouco antes ainda, Colato, quando antes disso foi aquele primeiro certificado, né, com vacinação para depois evoluir e termos esse outro status. Então, é importante estarmos sempre vigilantes às nossas entidades, o governo do estado, a Secretaria da Agricultura, especialmente através das cidades, que seus órgãos sempre atentos e é muito importante também esse evento, deputado Altair, queria parabenizar também pela organização para a gente ter esse momento e poder debater. Um bom evento a todos. Muito obrigado. Muito obrigado. Deputado Camilo Martins, gostaria de fazer uso da palavra. O amigo está em trânsito aí. Bom dia a todos. Quero aqui cumprimentar o nosso deputado presidente Altair, os demais deputados presentes, o nosso secretário da Agricultura, Valdir Colatos, toda a equipe da Secretaria da Agricultura. Primeiro, pedir desculpa por não estar presente nesse evento tão importante, mas parabenizar a todos os envolvidos nessa questão da febre aftosa, que nós somos referência para o Brasil e esse tema é de suma importância. Conheço um pouco porque tenho um pezinho no agro, então fico muito feliz de estar participando. Desejo a todos um excelente evento, sucesso aí, Altair, na presidência dessa nobre e importante comissão. Forte abraço a todos. Muito obrigado. Acredito que o deputado Von Ney Weber deve ter caído o sinal, mas em algum momento a palavra está aberta. O deputado Von Ney Weber tem acesso? Em não havendo mais orador escrito para... Ah, o deputado Napoleão Bernardi que acaba de chegar aqui. Vossa Excelência quer dar as boas-vindas. Deixa um pouco mais para frente. Então, está bom. Nós vamos dar a sequência aos trabalhos e, em seguida, vamos ter a apresentação sobre a importância das certificações sanitárias na visão do produtor rural. com Márcia Esteupe, produtora rural, Granja da Lagoa, unidade produtora de leitão do município de São João do Oeste, lá na fronteira já quase com a Argentina. Então, a palavra está com a Márcia Esteupe. Pois não? 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 Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui. Estou vindo do lado oeste catarinense. Fui convidada para participar desse evento para mim é uma honra. Como produtora rural, eu sei da importância desse evento, venho acompanhando, mas gostaria de deixar claro que eu não sou palestrante, eu sou produtora, então já peço desculpas se há algum erro, mas eu realmente sou produtora, venho lá do interior, então eu vim aqui para dar minha colaboração para esse evento. Pode iniciar. E aí 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 Então eu fiz questão de trazer uma pequena apresentação Então da nossa granja, nossa propriedade lá em São João do Oeste Então, como já me apresentaram, meu nome é Márcia Eu sou proprietária da Grande da Lagoa Eu trabalho com o agronegócio já há muitos anos Também sou proprietária de uma empresa fabricante de equipamentos para a suinocultura Então sou apaixonada pelo agronegócio há muitos anos E estou em obras fazendo a outra granja Então isso não vem da veia Eu me apaixonei pelo agronegócio em função de iniciando há 18 anos atrás como vendedora de equipamentos Então essas minhas empresas, minhas propriedades Então pode seguir Então fui convidada para falar um pouco hoje sobre a importância das certificações sanitárias na visão dos produtores rurais Então como nós, produtores, vemos essas certificações E como nós vimos o crescimento da suinocultura ao longo desses últimos 20 anos Em função de tudo isso que está acontecendo e dessas certificações Eu tenho certeza que muitos produtores hoje ainda não conhecem, não se flagraram ainda da importância dessas certificações para o nosso estado, para o nosso status sanitário Então a gente sabe que a suinocultura alavancou muito em função disso As agroindústrias, elas cresceram muito Então as exportações, o mercado externo hoje está procurando o estado de Santa Catarina em função disso Então nós como produtores, a gente tem que ter ciência E tem que saber da importância de tudo isso e fazer nossa parte no dia a dia No dia a dia das granjas Porque eu acho que de nada existe o trabalho da cidade, que casa Porque é o produtor que tem que fazer a sua parte Lá nas suas propriedades Para não deixar que nada entre nessa propriedade Então no momento que a gente vai perder esse status sanitário Vai ficar ruim para todo mundo Para nós produtores, para as agroindústrias Para as exportações Para onde que a partir desse momento a gente vai vender o nosso produto Então eu acho que a partir dali a gente tem que alertar e cada vez mais trabalhar em cima disso Para os produtores hoje ter ciência da importância desse status para o estado Pode passar adiante Como nós, da nossa granja Como nós fizemos a nossa parte Então nós temos hoje um controle sanitário rigoroso Na nossa propriedade Então eu acho que se cada um fizesse a sua parte Eu acho que ficaria muito bom Nós temos a área suja e a área limpa Então a área suja da nossa granja Lá no momento que qualquer pessoa Funcionário, equipe técnica da empresa integradora chega É lá que tem que deixar suas roupas Seus calçados, seus utensílios Que não pode entrar nada para dentro da nossa granja E em seguida vai passar para a área do banho Então a área do banho é extremamente importante E para que não se traga as doenças que estão lá fora No lado de fora da porta Para dentro da granja Então o banho é muito importante nesse momento Então a gente tem um controle muito rigoroso em cima do banho Inclusive as roupas As roupas que são usadas dentro da propriedade Dentro da nossa granja Elas são só roupas da granja Então não pode entrar roupa de fora Calçados de fora É tudo que nós temos dentro da granja É lavado lá dentro É higienizado lá dentro Então não pode sair de lá E nem entrar nada De lá de fora para dentro Outra coisa que a gente também tem um controle Rigoroso é a questão da desinfecção Qualquer equipe, empresa Que vier fazer uma visita A equipe de manutenção Que volta e meia dá algum problema Na parte de luz Como a granja é toda aclimatizada Modernizada, moderna Então cada pouco dá algum problema Uma manutenção que tem que fazer Então as equipes que vêm de fora Para fazer essas manutenções Passam pelo fumigador Que é desinfetado com formol Então não pode entrar nada Até um celular Passa pelo fumigador Então tem que passar Que é através dessas coisas Que entram as doenças dentro da granja E o que a gente também controla bastante É o vazio sanitário Equipe técnica Qualquer pessoa que chega lá Para fazer alguma manutenção Tem que ter o vazio sanitário De 72 horas Não pode entrar na granja Por isso que a nossa granja Ela tem esse controle E a gente também Pega a assinatura das pessoas Que entram lá E tem que assinar o nome lá Tem que certificar Que tanto tempo não esteve Em outra propriedade Que pode estar trazendo alguma coisa Para dentro Que complica Pode passar Então como eu já falei O controle e a assinatura Da pessoa que entra lá A gente também Faz um treinamento constante Com os colaboradores A gente expõe materiais de divulgação Tem em vários lugares Exposto Esse material de divulgação Das doenças Se eles perceberem alguma anomalia Alguma coisa que está errada E prontamente já verificar E averiguar o que está acontecendo O que a gente também cuida muito É que os colaboradores Que estão na nossa granja Que trabalham conosco Eles não podem ter contato Com outro suíno fora da granja Então eles não podem ter suínos em casa De forma alguma Isso já é regra No momento que é contratado Porque alguns desses colaboradores Eles também moram no interior Então Mas eles não podem ter Nenhum contato Com outros suínos Decorante que eles trabalham Lá na granja Então isso No momento da contratação Isso já serve como uma regra E muitas pessoas Eles têm o hábito De nos finais de semana Visitar algum parente Algum amigo Ah, vamos lá Estou com um porquinho lá Vamos dar uma olhada A gente também tem essa parte Que a gente controla e proíbe Então eu acho bem interessante Isso Para não trazer nenhuma doença Na segunda-feira Para dentro da granja Tanto que as granjas Elas não param Isso é de segunda a segunda 24 horas por dia E a gente orienta também Nossos colaboradores Para não omitir nenhuma informação Tudo que acontece lá Se tem alguma coisa gerada Para não omitir nenhuma informação Para nós Para o pessoal da empresa integradora Avisar técnico Equipe veterinária Então a gente Quer que eles falem Tudo que está acontecendo Ah, percebeu alguma coisa De anormal Comunica imediatamente Até porque A gente tem a ciência De tudo isso Que está acontecendo Agora Com a questão Da influência A viária Então a gente Acho que tem que ter Todo esse cuidado Nas nossas granjas Para que nada Consiga entrar Então a gente Não quer Nenhuma omissão De informação Também De tudo que está acontecendo Qualquer coisa Erada Pode passar O que nós fizemos Quando a gente percebe Alguma anomalia Nos animais Então acho que tem Uma coisa bem importante Um tópico Que eu coloquei Então primeiramente Não podemos omitir Nenhuma informação Para a empresa integradora Então a gente vê Que muitas vezes As pessoas Eles não falam A verdade Porque eles pensam Na questão Ah, eu tenho Uma parcela Para pagar Imagina Vai me dar Um prejuízo financeiro A granja Qualquer coisa Vai ser interditada Então eu acho Que assim Eu acho Que tem que ter Esse diálogo Com a empresa integradora Se aconteceu Alguma coisa E as empresas Elas estão ali Dispostas a ajudar Elas não vão Deixar o produtor Na mão Então assim Não pode Deixar de comunicar E informar Para eles Informar Os órgãos competentes E Porque O problema Não está Se for só Uma granja Que tem problema Eu acho Que a empresa integradora É bem fácil De resolver A questão financeira Mas se o problema Se espalhar Vai começar Dez, quinze, vinte Granjas com o problema E eu acho Que vai ficar Bem mais difícil Para elas Para as empresas Ajudarem Esses produtores Então eu acho Que é bem importante Passar logo Essas informações Para que as empresas Tomem as atitudes Certas E o prejuízo Econômico Financeiro Não seja tão grande Então eu vim aqui No mês passado No mês de abril Apesar de todos Esses cuidados Que a gente tem Na nossa granja A gente teve Um problema sanitário E Imediatamente A gente então Informou A empresa integradora Logo E a equipe técnica Veterinária Eles vieram Averiguar E eles viram Que fugiu Do controle Então A gente então Se dispôs A imediatamente A avisar SIDASC E prontamente Eles vieram No mesmo dia Até a noite Eles vieram Para Parabenizar A equipe Da SIDASC Eles vieram A noite Fizeram Coleta De material Então assim Eu achei Muito importante Eles não deixaram Para outro dia Entende Então eles estiveram Na nossa granja Até eu mesma Acompanhei Até perto Das duas horas Da manhã Então fazendo Coleta de material Indo de um pavilhão Para o outro Olhando as fêmeas Vendo o que Podia estar acontecendo Então a gente Teve uma mortalidade Alta Do número De leitões Nascidos Naquela semana E claro O prejuízo Econômico Financeiro Vai existir Ele vai Daqui a uns dias Mas a empresa Integradora A gente teve um diálogo Com eles Eles vão nos auxiliar Nessa parte Eu achei muito importante Por isso que eu vim Como produtora Colocar Para Para as pessoas Os produtores Não omitir Chamar logo Os órgãos competentes E Ver o que está acontecendo Mas teve Uma semana Ali Bem difícil A gente Não dormiu Porque Estava muito Preocupado Mas graças a Deus Deu Negativo O resultado Dos exames Mas a gente Não sabe O que houve Na realidade Ainda faltam Alguns exames Virem De outras Doenças Que eles fizeram Vieram de novo Coletar A equipe técnica E Tomara que não seja Uma coisa Muito grave Mas eu acho Que passou Mas eu achei Bem importante A gente Logo avisar Os órgãos competentes E Muitas vezes A gente sabe Que muitos produtores Como a gente Conhece Todo mundo Muitos não seguem E não respeitam As orientações Então Nossa granja Ela ficou interditada Por alguns dias A gente teve Que cancelar Carigamentos De fêmeas descarte E não podia Vim leitoas Então a gente Sabe Dessas regras E tem que Eu acho Que tem que Respeitar isso Então eu acho Bem importante Por isso que Vim aqui Nesse Nesse Fórum Botar Uma posição Para E orientar Todos os Produtores Da importância De tudo isso Pode passar Então essas fotos São lá Da granja Das fêmeas Que elas estavam Com algumas feridas No focinho E algumas bolhas Que ficou Bem preocupante E os leitões Ficaram desse jeito Completamente Desidratados Então a gente Tem uma mortalidade Muito alta De leitões Não teve o que fazer Tem que aceitar Tem que encarar E tem que Tentar resolver Da melhor forma possível Pode passar Então Uma mensagem Que eu quero deixar Para todos os Suinocultores Que não podemos Ter medo De avisar Os órgãos competentes Porque não se trata De um problema Apenas da granja E sim Um problema sanitário Sério Que poderá Colocar em risco A cadeia produtiva De um estado inteiro Então essa é uma mensagem Que quero deixar Para os produtores E eu acho Que cada um Tem que fazer A sua parte Se unir Para que Continuamos Com esse status Sanitário Muito obrigado Parabéns 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 Também Por liderar O empreendimento Demonstra Coragem Determinação E principalmente Liderança Eu passo a palavra Para a doutora Célia Célis Gostaria de falar Sobre o assunto E também Quero registrar A presença Do nosso amigo Deputado Maurício Peixe Para quem não sabe Peixe É um sobrenome Italiano É Embora Peixe Vem de Pesco Só que A tradução Aqui para o português Acabou virando Peixe Os colegas Que têm Outro compromisso Fiquem À vontade Nós seguiremos Com o trabalho Aqui Representando Vossas excelências Obrigado Está bem Eu quero começar Agradecendo A Márcia Vou te chamar Com essa intimidade Porque a gente Trabalha junto A gente busca A mesma coisa A gente é de casa Márcia Tuas palavras Elas Elas são Muito importantes Para nós Servidores do Estado Porque Trazem À vista De todos Um reconhecimento Pelo trabalho De prevenção Que fazemos Às vezes Às duas da manhã E que não aparece Na TV Não aparece Aqui ou ali Mas o produtor rural Sabe o trabalho De apoio A mão amiga Que a gente estende Quando Antes que a doença Antes que se perca O controle das doenças Está lá A SIDASC A Secretaria da Agricultura O governo do Estado Como produtor Essa é a nossa razão de ser Eu gostaria De falar Nesse momento Em soma Ao que a produtora Rural colocou Palavras de Biosseguridade Palavras de Da importância Da notificação Dos casos De compartilhar As situações Sem medo Mas pedindo ajuda Eu gostaria De falar Também Um pouco Sobre o histórico Do que hoje Aqui Estamos Comemorando Da certificação Da área livre De febre aftosa Sem vacinação Então O secretário Esteve em Paris Na entrega Secretário A minha história Com a febre aftosa Não é tão glamourosa Eu estava vacinando Aquele tempo Secretário Que quando eu comecei Minha carreira Eu fui vacinar De casa em casa Treinei vacinadores E aqui é capaz De ter muita gente Também Está aqui O colega Tiago Que também participou A gente ia vacinar O gado Nas casas Nesse mês Em 25 de maio De 23 Toda a sociedade Catarinense Comemorou 16 anos De conquista Do reconhecimento Internacional Da condição De área livre De febre aftosa Sem vacinação A certificação Que mudou Os rumos Da história Do nosso estado A jornada Até essa conquista Que é de conhecimento Dos mais experientes E que precisa Ser contada Aos mais jovens Vem de muito tempo Bem antes De 65 Ano em que A lei Número 3783 Tornou obrigatório O combate A doença No estado E que no ano Seguinte Combinou Com o início Das atividades Da CAFASC Lembra aí Tiago Campanha Contra a febre aftosa Em Santa Catarina Nessa época O caráter Empreendedor Do catarinense Dava mostras Já do seu vigor Representados Por grandes plantas Frigoríficas No oeste Do estado Jorge Que já sentiam A necessidade De aumentar Seus mercados Com a exportação De sua produção O último foco De animais Do estado Foi identificado Em 1991 E em 93 Houve o registro Oficial Oficial Do último foco Em um abatedouro Em animais Vindos de fora Do nosso território Continuamos Continuamos vacinando Nossos bovinos Até o ano Dois mil Duas vezes Provinção sanitária O que se mostrou Uma decisão Acertada Mas que a época Fora muito difícil Pois não era rotina O uso dos modernos Modelos de simulação De espalhamento De doenças Nem a tecnologia Que agora existe Havia Foi quase que Na obstinação E no compromisso Compartilhado Entre o serviço Veterinário oficial O setor produtivo E a classe política Nesse período Entre a proibição Da vacinação Dos rebanhos E o reconhecimento Internacional Houve uma evolução Significativa Tanto no setor privado Quanto no setor público Com a modernização E ampliação De suas capacidades Operacionais O Estado Com a soma Dos esforços De todos os setores Já tinha feito A sua parte E o reconhecimento De área livre De febre afetosa Sem vacinação Em ato Da 75ª Assembleia Geral Da antiga Organização Internacional De Episotias Hoje Organização Mundial De Saúde Animal Realizada No período De 20 a 25 de maio De 2007 Em Paris Chancelou Todo esse trabalho Com a presença Do nosso secretário Valdir Colato A evolução Na condição sanitária Nos permitiu Dar um salto Na conquista Dos mercados Temos hoje Nossos produtos Oriundos Do agronegócio Com proteínas De suínos E aves Especialmente Em mais de 150 países Além do fato De que hoje A SIDASC É também reconhecida Pela população Como empresa Que é sinônimo De excelência Em sanidade agropecuária Que protege A saúde das pessoas E garante O alto nível De qualidade Dos produtos De origem animal E vegetal Do campo A mesa Dos catarinenses E as conquistas Não param por aí O Estado Direcionou esforços Para uma nova Certificação internacional A área livre De pé Suína clássica Há oito anos Estamos agora Vivendo um outro tempo Onde a manutenção Do que conquistamos É um novo desafio Onde a necessidade De fortalecermos As parcerias Entre as partes Interessadas Se faz cada vez Mais necessário Assim como O setor produtivo E seus representantes Apresentam-se Em constante Modernização O serviço Veterinário Oficial E seus Colaboradores Também Entendeu A necessidade De evolução Iniciada Com o fortalecimento Expressivo Do seu corpo técnico Bem como Dos demais setores Da empresa O uso da tecnologia Foi incorporado A rotina De trabalho Tornando as ações Mais direcionadas Aos riscos Para as doenças Para cada doença Com consequente Otimização Das atividades Executadas Vivemos Um novo tempo Desde que Conquistamos A condição De livre De febre aftosa Sem vacinação Há 16 anos Atrás Somos o único Estado Da federação Que possui Todo o rebanho Bovino Identificado Individualmente Somos o único Estado Com o rebanho Identificado O que nasceu Em 2008 Como projeto De identificação Individual Dos bovinos E bubalinos Hoje cresceu E é chamado De sistema De identificação Individual E rastrabilidade De bovinos E bovinos O SRBOVSC Após 15 anos De evolução Temos uma ferramenta Poderosa Para as ações Em defesa sanitária Animal Com a possibilidade De identificarmos As movimentações Dos animais De forma Individualizada Podendo-se saber Por onde Cada animal Passou E onde pode Ter contraído Ou deixado Alguma doença Essa rastrabilidade Que podemos Aplicar Ao controle De doenças Também Vem se estabelecendo Como importante Fator Na disputa De mercados E novamente Santa Catarina Está um passo À frente De seus concorrentes Nesse contexto E não por acaso Estamos dedicando O mês de maio Às ações De promoção Da saúde Dos animais De produção Com ações De comunicação E educação sanitária Em todo o estado Pretendemos Sensibilizar A sociedade Catarinense Sobre a responsabilidade Compartilhada Que trouxe aqui A produtora Márcia Responsabilidade Compartilhada Na manutenção Das certificações Sanitárias Conquistadas Santa Catarina Sempre foi referência Em inovação E sempre será As atividades De atualização Do cadastro Agropecuário Que já é Um dos mais Completos Do país Ganharam Nova formatação Nesse mês De maio E nessa etapa O produtor Poderá De forma Proativa E de fácil Acesso Interagir Com os sistemas Informatizados Mantendo Seu cadastro Sempre atualizado Entendemos Que a efetividade Das ações Em defesa Agropecuária Principalmente A rápida E precisa Resposta No caso De identificação De eventual Foco De doença Está diretamente Relacionada Com a completude Das informações Registradas No cadastro Sendo isso Fundamental Para a redução Dos impactos Negativos Adivindos De um evento De um evento Sanitário Caso Ele ocorra Lembro ainda E reforço As palavras Da produtora Estamos vivendo Uma situação Também De emergência Zoosanitária Influenza Cabe aqui Do deputado A Márcia Está aqui Está aqui Nós podemos Ratificar Isso Quando tivemos Um surto Em Santa Catarina De doenças Vesiculares Nós tivemos Um surto De doenças Vesiculares E a nossa Preocupação É que Uma doença Vesicular Pudesse ser Efetivamente Febre Aftosa E aí Aqui Vou Aproveitar O mioto Está ali O mioto Então O ICASA É fundamental Nesse aspecto Também Junto com O trabalho Da SIDASC Porque Nós vamos Na propriedade Nós vamos Nós todos Técnicos Das empresas A SIDASC E o ICASA Todos Em conjunto Junto com o Ministério Nós identificamos O problema Nós fazemos A coleta Nós rapidamente Fazemos Pegamos o material Que foi coletado E aqui em Santa Catarina Os outros estados Também fazem Mas só que os outros estados Colocam no avião de carreira Essa amostra Para chegar a Minas Gerais Em regra Lá no laboratório De Pedro Leopoldo De Minas Gerais Para fazer As análises Que é o laboratório Habilitado para isso A gente aqui em Santa Catarina A gente faz mais A gente faz um pouquinho Mais rápido A gente coloca Num avião fretado E a gente tem o resultado Em menos de 24 horas Isso é um trabalho Que o Ministério faz Com excelência Lá na análise Laboratorial E que nos dá Segurança De dizer Olha A propriedade da Márcia Que foi interditada Por 24 horas Está liberada Para voltar a produzir E pode ter um núcleo isolado Aqui ou ali Então esse é um trabalho Que é conjunto É um trabalho Que não é da agroindústria Não é um trabalho Apenas do produtor Tampouco do Ministério Ou da CIDASC De maneira isolada Ou do ICASA É um trabalho Que a gente faz Em conjunto Senar Aqui presente Com a qualificação Então acho que é fundamental Quando a gente trata De como nós chegamos Aos certificados sanitários Internacionais Que nós temos hoje E do reconhecimento Fora do Brasil Daquilo que nós fazemos Aqui em Santa Catarina Porque o reconhecimento Não é só interno O reconhecimento é externo Eu tenho que citar Todos os atores Envolvidos no sistema E nós temos aqui em Santa Catarina Na criação de animais Três sistemas Nós temos o sistema Do produtor independente Aquele que ele mesmo Assume para si Todo o risco Da atividade produtiva Nós temos O produtor integrado Que é o caso da Márcia Que é integrada A uma agroindústria E nós temos o cooperado Que está ligado A uma cooperativa E que por sua vez Aqui citando A questão das cooperativas Às vezes Com uma cooperativa central Como é o caso aqui Vou nominar Aurora em Santa Catarina Que é uma cooperativa central E tem as outras cooperativas Ligadas a ela Então nós temos Um risco de atividade Compartilhada Os animais Nesse sistema De integração E de cooperação Em regra Acabam pertencendo A integradora Ou a cooperativa Que por sua vez Segue Isso é importante Por que eu estou mencionando isso Talvez para nós Todos que estamos sentados aqui Isso seja muito claro Mas nós temos pessoas Nos assistindo Que talvez não saibam Como funciona o sistema Então esses animais São seguidos São levados À propriedade De um integrado De um cooperado Exceto os independentes Que eles mesmo Têm os animais E depois Eu trouxe Eu trouxe aqui Um pequeno rol De alguns certificados Que nós temos Aqui em Santa Catarina E que efetivamente Outros estados Acabam não tendo Alguns tem Outros não E eu botei aqui Obviamente Aves e suínos Então só para a gente saber Não coloquei apenas Aquilo que nos afeta Com relação A suinocultura Então aqui Temos Japão Temos Estados Unidos Temos Coreia do Sul Canadá México Emirados Árabes Unidos China Arábia Saudita E a União Europeia Esses certificados aqui Eles foram construídos A duras penas É um trabalho De 40 anos A doutora Sérgio Acabou de falar aqui É um trabalho Que se nós temos 16 anos certificados Nós temos pelo menos Uns outros Mais de 20 para trás Construídos Com a vacinação Com o convencimento No primeiro momento Com a tomada Da ideia do Estado Em resolver Ser um Estado Livre de Aftosa Sem vacinação Por um projeto Do Ministério E é importante A gente ratificar isso A ideia O controle Em caráter nacional Ele é do Ministério As ações São conjuntas Ministério E os órgãos do Estado Tanto que tivemos No final do ano passado Nosso simulado De doenças De emergência sanitária Ali em Presidente Getúlio E que foi Com todo respeito Foi um sucesso Nós ouvimos Eu ouvi lá em Loco Isso das pessoas Que vieram dos outros estados Dizendo Olha Espetacular O que vocês Nós todos Montamos aqui Em Santa Catarina Então isso é relevante Isso é o que nos faz Manter isso aqui Isso é o que nos faz Estarmos preparados Por exemplo Para o segundo momento Agora Que a doutora Sedes falou Que é a questão Da influência viária Porque até a porta Do integrado Do cooperado Do produtor independente Até a porta dele Aquele simulado Que teve por foco Uma emergência sanitária Em suínio e cultura Serve para a agricultura Do mesmo jeito Então as ações Tidas ali O preparo Aquilo que a gente fez Nos habilita isso aqui Então nós temos Mais de 150 países Aos quais nós exportamos Aves e suínos Eu só coloquei Alguns certificados Pode passar por favor E aí assim Eu queria Eu trouxe esse panorama Aqui para nós termos Uma ideia com números Porque nós recebemos Um desafio No início do ano Do governo do estado Da secretaria da fazenda E o secretário Colato Aqui pode ratificar Quando foi apresentado Um quadro De arrecadação do estado E colocando lá O agronegócio Numa posição Que nós sabíamos Que não correspondia Aquilo que nós temos Como movimento econômico E aí Recebi o desafio Do secretário da fazenda E do secretário Colato Para nós levantarmos Alguns números E levarmos A secretaria da fazenda Então hoje Aqui em Santa Catarina Nós temos Mais de 60 mil Empregos gerados Dentro da agroindústria Mais de 60 mil Empregos dentro E nós temos aí Pelo menos Hoje dentro de Santa Catarina 10% disso aí Temos mais 6 mil vagas aí De pessoas Que nós precisamos Fomentar Dentro da agroindústria E temos acolhido E temos recebido Mão de obra De outros estados Temos recebido Mão de obra Estrangeira De venezuelanos Nós temos recebido Mão de obra De haitianos Temos aí Há muito tempo Essas comunidades Estão radicadas Dentro do estado De Santa Catarina E aí Se nós usarmos O fator multiplicador Da Exalc Log Que faz os cálculos De quanto eu gero De emprego direto Para indireto Eu tenho outros 480 mil postos Indiretos de trabalho Então eu estou falando Aqui pessoal De meio milhão De catarinenses Ou de habitantes De Santa Catarina Que trabalham Direta Ou indiretamente E quando esse indireto É calculado Na primeira linha Apenas de contato Com o agronegócio Eu não estou falando Do frentista Do posto Que abastece O caminhão Da agroindústria Não estou falando dele Eu estou falando Ali do fornecedor De embalagem Eu estou falando Ali do transportador Então essa é a Primeira linha Que chega nesses 480 mil postos De trabalho De maneira indireta Nós temos Mais de 4 milhões De aves abatidas Diariamente Em Santa Catarina 4 milhões De aves Diariamente São abatidas No estado De Santa Catarina Somos um estado De 7 milhões De habitantes Então temos aí Em 2 dias de abate A população O equivalente A população De Santa Catarina Então para ver a importância E a relevância Que o nosso estado tem Mais de 34 mil Suínos abatidos Por dia Aqui no estado É um número Bastante relevante Temos aí Entre integrados E cooperados Mais de 19 mil Famílias Trabalhando nesse sistema E aí quando eu coloco 19 mil Eu estou obviamente Somando aqui Aves e suínos E ainda temos A toda parte De produção de ovos Aqui no estado De Santa Catarina Que nós não podemos esquecer O nosso volume De exportação E aí Eu não lembro Qual deputado Mencionou 40% Não Nosso volume É 70% Do volume Do estado De Santa Catarina Na exportação Então de toda exportação De Santa Catarina Em volume O agronegócio Representa 70% Do total exportado No estado De Santa Catarina Nós temos cadeias Extremamente importantes Além das nossas De produção De proteína animal Aqui cadeia do leite Mel Alho Cebola Maçã A madeira Temos aqui De maneira muito forte Então o estado É muito próspero No agronegócio Como um todo Eu obviamente Aqui estou trazendo Apenas um retrato Do que é A produção de aves e suínos Representatividade No PIB de Santa Catarina Chega a 31% Pode passar por favor E aí Dentro desse desafio Da Secretaria da Fazenda Eu resolvi levantar Alguns números E nós chegamos A uma geração De movimento econômico E eu sempre E aí faço aqui A minha meia culpa Porque eu sempre falei Em 5 bilhões de reais Eu apurei 4 fatores apenas Envolvidos aqui Indiretamente Cheguei a um número Superior aos 7 bilhões De reais E eu vou demonstrar Para vocês As empresas As agroindústrias De Santa Catarina Investiram aí No ano de 2022 Mais de 5 bilhões Em ampliações Novas plantas Então É um investimento Extremamente relevante É extremamente relevante Alavanca o Estado Como um todo Porque Mão de obra A Márcia tem uma empresa De material também De fomento Dentro dos próprios Do próprio sistema De integração Então ela sabe disso Isso movimenta muito Nós temos aqui Algumas empresas Aqui no sul do Estado Por exemplo Que são referência Em equipamentos De alta tecnologia E outras Que são referência Em nível nacional Para construção De galpão De silos Então nós temos Tudo isso Que orbita Não só aqui No sul do Estado Temos Chapecó A região é muito forte também Então que orbitam Aqui diretamente Na produção Da agroindústria Nós Com relação A produção E exportação De aves Só referenciando Ainda que estejamos Falando de febre aftosa Mas falando da importância O certificado sanitário O nosso é o segundo Estado Com 21% Da produção E o segundo Estado Também em exportação Com 24% E por vezes Aconteceu no ano 2022 2021 Nós passamos o Paraná Na exportação Então a gente fica trocando Às vezes de posição Com o Paraná Não na produção Porque eles são muito maiores É um Estado muito maior Do que a gente Mas na exportação Por vezes Nós passamos o Estado Do Paraná E quando falamos De suinocultura Nós somos o primeiro Produtor Do Brasil Responsável por 51% De toda a produção nacional E o primeiro exportador Com 57% De todo o volume Exportado Em nível nacional Pode passar por favor E aí Eu fiz um demonstrativo Aqui para a gente Poder entender um pouquinho Como isso Reflete diretamente Na nossa economia Ou seja Os certificados Atingindo A possibilidade De exportarmos E por sua vez Trazendo divisas Movimento econômico Para os municípios Para os produtores E para toda a cadeia Que orbita Então nós tomamos aqui Por base Quando o desafio Foi trazido Pela Secretaria da Fazenda Eu trouxe aqui Por base Uma planta produtiva De 200 mil aves dia Ou uma de suínos De 5 mil Suínos dia De abate De 5 mil Suínos dia Então levantei aqui As 19 plantas De aves As 15 plantas De suíno E as fábricas De ração Aquelas que são Das próprias Integradoras E aquelas Que são Fábricas de ração Independente Que produzem Tanto para um Quanto para o outro E aí levantei Alguns números aqui Por exemplo Quilômetro rodado Em veículos De extensionista O extensionista Que vai lá vacinar Que a doutora Seles Mencionou aqui O cara que está lá Na ponta O cara que vai Na propriedade da Márcia Um cara desse Ele roda Em média 3 mil quilômetros Por mês E multiplicado Pelos 1.200 extensionistas Que nós temos Na somatória Daquelas plantas Que eu coloquei Essa movimentação Dos extensionistas Ela traz um reflexo Para a economia Do estado de Santa Catarina Que eu já vou mostrar em seguida E além disso A movimentação Diária de containers Eu tenho aí Em média Mais ou menos Saindo das plantas E indo para os portos De Santa Catarina Em torno de 344 containers Dia Isso me dá Um número De 90 mil containers Ano Não Obviamente Não só para os portos Mas também Para o mercado interno E aí eu coloquei ali Um veículo Um veículo só Um único veículo Ele me custa Por mês O único veículo Que transporte animais Ou que transporte Os containers Até os portos Ou até o meu cliente final Ele me custa 75 mil Reais Por mês E desses 75 mil Reais Por mês 75% Deste valor É em Combustível e pneu Combustível e pneu Onde é que ele Onde é que ele abastece? Ele abastece no posto de gasolina Do cara lá Da região dele Ele não abastece na agroindústria Ele não abastece Num posto de um integrado Ele abastece em qualquer posto De combustível Do estado de Santa Catarina Trazendo divisas Para dentro do estado de Santa Catarina Ele troca os pneus Os jogos de pneus Do caminhão dele Numa loja Daqui do estado de Santa Catarina Trazendo também A arrecadação de CMS Para o estado Pode passar por favor E aí Nós fizemos um levantamento Aqui Do nosso Da nossa despesa anual Com transporte de carga Daquele número de plantas Que eu coloquei ali Chegamos a um número Superior aos 3 bilhões De reais Chegamos a um número Com energia elétrica Superior Chegando aí Praticamente a 650 milhões De reais Que a primeira As duas primeiras fontes Para quem não sabe De arrecadação de CMS De Santa Catarina É combustíveis E óleo lubrificante E energia elétrica Então são as duas primeiras fontes Nisso aí Nós respondemos ali Somando as duas ali A quase 4 bilhões de reais E aí Olhando também aqui Só os extensionistas Ali que eu falei Daquela movimentação 3 mil quilômetros por mês Que os 1.200 fazem Eles num ano Tudo bem Não é um número muito significativo Mas somando-se aos demais números Dá mais 25 milhões De combustível E pneu Do carro do extensionista Que vai lá na propriedade Que vai visitar a propriedade Além disso Despesa anual Com folha de pagamento Daqueles 60 mil empregados Que eu mencionei Nós temos aí 1.8 bilhões São 1.8 bilhões de reais Injetados diretamente No mercadinho do Seu João Na loja de roupa da Dona Maria E assim por diante Ou seja Isso aqui chama Movimento econômico Quem vai gastar esse dinheiro É o empregado Ele vai gastar onde ele quiser Ele normalmente vai gastar Na circunvizinhança dele Ele vai movimentar a economia do lugar Além disso O valor anual Pagos aos integrados Aos cooperados Chega a 1.7 bilhões Então nós temos Folha de pagamento 1.8 E pagamento integrado E cooperados Outros 1.7 bilhões Somados aos 3 bilhões Que eu gasto com transporte E além disso Eu tenho ainda Só a despesa portuária De colocar os containers ali Deixá-los ali Até que eles sejam carregados E aquele movimento De Chama handling É o movimento De pegar o container E colocar para dentro Do navio Isso me dá Uma despesa anual De mais 50 milhões De reais Esses são números De extrema relevância Que chegam a esse número De 7.3 bilhões De movimento econômico Só Nesses aspectos Que eu mencionei E isso só é possível E só é possível Graças à existência Dos certificados Que nós temos De exportação Se nós hoje Perdêssemos Os certificados Aqui De exportação Em Santa Catarina Na veia Na exportação Nós perderíamos Número final Do ano passado Perderemos mais De 4 bilhões De dólares Na exportação E além dos 4 bilhões De dólares Que multiplicado Por 5.2 Nós vamos chegar A 20 bilhões De dólares De reais Desculpa Nós somaríamos Eu não diria 7.3 bilhões Mas isso tem Muito mais em cima Talvez mais uns 10 bilhões Nós estaríamos falando De um prejuízo Econômico para o Estado De no mínimo 30 bilhões De reais Na arrecadação Do Estado Então esses são Números extremamente Relevantes Que eu queria trazer Para a gente entender Que cada Isso aqui É resultado Do esforço Individual De cada um De cada produtor De cada Márcia Que está lá na ponta De cada técnico Da SIDASC Do ICASA Da IPAGRE A IPAGRE Faz um trabalho Fundamental Quando a gente Fala da nossa produção A gente não pode esquecer Que 98.7% Das propriedades De Santa Catarina Elas têm até Quatro módulos fiscais Ou seja São pequenas propriedades Rurais Então o mesmo camarada Que cria um animal Ele tem uma plantação Então além Do pessoal da SIDASC Que vai visitar Além dos extensionistas Eles têm o pessoal Da IPAGRE Que está lá na ponta Também cuidando Da nossa vigilância Vegetal Em conjunto Em conjunto Com a SIDASC Então nós temos Todos esses aspectos Integrados E isso deputado É uma somatória É ganha-ganha Ou todo mundo Está junto Ou o estado De Santa Catarina Para de fazer O que está fazendo Vai buscar outra vocação Que foi construída Há mais de 100 anos As nossas vocações Que estamos colhendo hoje E eu queria só encerrar Parafraseando Dois colegas de trabalho Um deles O Osório Dalbelo Que ele sempre dizia Que o custo machuca Mas a sanidade mata Então a gente precisa Ter isso muito claro E nós temos aí Períodos de sazonalidade Que às vezes o custo machuca Luz e Vânio Experimentamos aí Na suinocultura Há dois anos atrás Um período bastante ruim Com o fechamento De mercado da China E que refletiu bastante Para dentro de Santa Catarina E o último E a última frase Que eu queria colocar É do nosso presidente Ribas Que ele sempre diz o seguinte Ele diz assim Eu não quero fazer parte Da geração Que perdeu Os certificados sanitários De Santa Catarina E eu também não quero E eu acho que ninguém quer Obrigado, deputado Obrigado, muito obrigado Eu quero aproveitar aqui Para registrar também A presença de autoridades Que estão aqui presentes Participando desse seminário O Adilson Schmidt Que representa a Sociedade Catarinense de Medicina Veterinária Somovesc O diretor Marco Pacheco Diretor de Desenvolvimento Institucional da SIDASC O Jean Marques Que é diretor administrativo Financeiro da SIDASC Meu amigo Lozibânio de Lourenço Que é o presidente Da Associação Catarinense Dos Criadores de Suínos Sempre presente Nos eventos do agro Marcos Neves Marcos Neves Presidente do CRMV Conselho de Medicina Veterinária Oswaldo Mioto Que é o conselheiro executivo Do ICASA O René Dauro Que é o diretor de Ciência E Tecnologia e Inovação Da IPAGRE O Sindicato Rurais Que estão acompanhando O evento através do Youtube E o Camilo Bolf Que é diretor de Planejamento E Camila Perdão Camila Bolf Que é diretora de Planejamento E Inovação Da SIDASC Também O Acácio Mariam Que é o vice-presidente Do Sintagre E O nosso amigo Antônio Tiago da Silva Nosso presidente Do Sindicato Dos Técnicos Agrícolas De Santa Catarina Que também está Aqui presente Eu passo Ao assunto seguinte Que é a apresentação Sobre a atualização cadastral E participação do produtor rural Nas ações de defesa sanitária Animal Com o doutor Diego Rodrigo Torres Severo Que é o diretor De defesa agropecuária Da SIDASC A palavra está Com vossa excelência Muito obrigado Deputado Nautair Presidente da comissão Em seu nome Cumprimento a todos Secretário Colato Também muito obrigado Pela presença Vamos tratar agora Hora do assunto Da atualização cadastral Que é a participação Do produtor Nas ações de defesa sanitária Animal Hoje estamos fazendo O lançamento oficial Dessa ferramenta Que também é Fruto de mais Uma parceria Entre o setor público E privado Nós vamos demonstrar aqui Que vai servir como Uma base Para que possamos Tomar todas as ações Desempenhadas futuramente Pelo setor De defesa agropecuária Do estado de Santa Catarina Então hoje a campanha De atualização do cadastro agropecuário Da SIDASC 2023 Uma campanha Que está sendo lançada Que vai ter uma duração De dois meses Primeiramente Para fazermos As primeiras avaliações De como está O nosso cadastro agropecuário E o que que é Esse cadastro agropecuário Ele é um Nada mais é do que Um conjunto de elementos Necessários Para a organização De um cadastro Com fins de atenção À sanidade agropecuária Então ele é tão importante Para a defesa sanitária animal Quanto para a defesa sanitária vegetal E também para a inspeção De produtos de origem animal Que a SIDASC trata O lançamento é hoje Somente da parte animal Mas futuramente Vamos tocar também As outras ações De defesa agropecuária Da SIDASC Então ele é composto Basicamente por cadastros De proprietários e produtores Nada mais é que o nome Completa um CPF Isso é bastante importante Qualquer tomada de ações Os cadastros De todos os estabelecimentos Agropecuários Sejam eles grandes Pequenas propriedades Ou até mesmo Locais de criação De animais Tudo tem importância Agora né Jorge Com a questão De influência aviária Por exemplo Qualquer criatório Que tenha duas Três aves Tem a sua importância Sua relevância epidemiológica E também Os cadastros Das explorações Agropecuárias Que a gente chama Os UEPs Que são nada mais Do que todas as produções De animais Dentro de uma mesma Propriedade rural E também entre outros De bastante importância Para a defesa agropecuária Como por exemplo Os cadastros Que temos de ateus sanitários Que pode ser um local De criatório irregular De animais Então a gente tem aí Transmissões bastante importantes Como do vírus Da peste fina clássica Africana E da febre aftosa Também o cadastro De morcegos Que são sugadores De sangue Tudo isso faz parte De um cadastro Agropecuário Eu vou poder Eu vou fazer Uma contextualização breve Deputado A respeito De como tudo isso começou Em 1965 Foi lançada A campanha De combate A febre aftosa Aqui no estado De Santa Catarina Com a CAFASC A CAFASC É um órgão Que é embrião Da SIDASC A SIDASC Foi fundada em 1979 E uma junção Desses órgãos É a CAFASC Que consistia Nessa campanha De combate A febre aftosa Então já há bastante tempo O estado Visualizou Vislumbrou Isso como bastante importante Para o setor agropecuário Próximo Aqui um resgate histórico Fizemos um trabalho E uma varredura Um agradecimento especial Ao colega De Blumenau Ari Não vou poder falar O sobrenome dele Que é bastante complicado O nosso colega Da SIDASC Que ele resgatou Alguns documentos Em perfeito estado Essa é a popular Conhecida Ficha Rosa Onde fazíamos O acompanhamento Das propriedades Numa ficha Guardada Dentro de um arquivo Dentro de um município De Santa Catarina Então vocês vejam Que começamos assim Com dados ali Do número Do rebanho animal E quando eram vacinados Nessa época Eram três vacinações Anuais Que o produtor Tinha que fazer Tinha que fazer As vacinas Ainda não tinham Toda a tecnologia Até o ponto Que chegaram Um tempo atrás Então fazíamos O cadastro Basicamente Com o lançamento Nessa ficha rosa Ali a gente pode ver À esquerda Um documento Já Ministério da Agricultura E Secretaria da Agricultura Por meio Da CAFASC E formando As datas Que o produtor Teria que fazer A vacinação Como eu falei antes Eram três vacinações E ali à direita Uma declaração Da aquisição De vacinas Então a gente trabalhou Nos anos 70 80 e 90 Basicamente Com esse tipo De atualização Cadastral Que se dava Por meio De fichas Papéis Guardados Dentro de um Escritório Da SIDASC Um outro documento Histórico Ali agradecer O colega De São José do Cedro Também que resgatou Um laudo De febre aftosa Esperamos que fique Por muitos anos Jorge Como bem falasse Ali Que fique somente Na memória Nos livros E não tenhamos Que ver novamente No ano de 1990 Um laudo De positividade Lá a Delegacia Federal Em Santa Catarina O laboratório Era chamado ELAPA Hoje o LFDA Que fez esse diagnóstico E a gente teve Como a Presidente Celes falou O último caso De animais crioulos Aqui em Santa Catarina Em 1991 E a gente Teve início Da agulha oficial Quando a gente viu Que o Estado empatava Que não conseguia Sair daquela situação Tendo focos O Estado fez a contratação De 2.500 vacinadores oficiais Chamados Que faziam agulha oficial E por meio Desses colaboradores A gente Alcançou Esse status Em 1998 De Estado livre De estado livre De febre aftosa Com vacinação Próximo Viu o Fernando Ali se ele identificar A assinatura Do documento À esquerda Ali O Fernando Foi nosso Vice-presidente Fernando Drissen Então a evolução Das campanhas cadastrais Em 2000 O Estado tomou Esse corajoso passo De ir atrás Do certificado De livre De febre aftosa Sem vacinação E a última vacinação Foi em março E abril Desse ano E eu quero Chamar a atenção Ali naquela parte De baixo Mais um cliquezinho Ali Mantenha sua ficha Atualizada Então a ficha Atualizada Sempre foi uma questão Epidemiológica Quer dizer Para a gente Poder tratar De todas as doenças Que a gente combate Ou que a gente Quer evitar Que voltem Ao Estado Santa Catarina Depois a gente Partiu aí Nos anos 2002 2003 Para o LAC Que é o levantamento Agropecuário Catarinense A gente utilizava ali Até eu estava Conversando com o colega O dia A menina que trabalha Com ele A Gabriela Nunca tinha visto Aquele era um palmitop Era o aparelho Bastante evoluído Da época Onde a gente fez O lançamento De mais de 200 mil Propriedades rurais Santa Catarina O LAC serviu Para a Secretaria De Agricultura Embasar todas As ações políticas Para a EPAG Para a SIDASC Então esse foi Um instrumento Bastante valioso Onde a gente fez O mapeamento Da localização Geográfica De todas as propriedades Catarinenses Do período Em 2007 Depois de sete anos De caminhadas A gente Foi agraciado Com o certificado De estado Livre de febre Aptosa Sem vacinação E No ano 2008 A gente Partiu Para a identificação Individual De mais de 4 milhões De bovinos Aqui no estado Uma ação Também Tal qual Dos vacinadores Da agulha Oficial Foi uma Contratação De pessoas Em sete meses Nós identificamos Todos os bovinos E bubalinos Do nosso estado Que foi chamado Do antigo PIB Que era o projeto De identificação Bovina e bubalina Então a partir Uma vez ele Pôde interagir Com o sistema Informatizado Proporcionado Pelo estado De Santa Catarina Na parte Da legislação Ano passado A proposta Que a gente Trouxe para o deputado Altair A lei 18.531 Que consolida As datas E eventos Alusivos No estado Instituiu O mês de maio Como o mês Da saúde Dos animais De produção Em Santa Catarina Isso ano passado E nacionalmente O Ministério Da Agricultura Há poucos dias Atrás Por meio Da portaria 583 Assinada pelo Ministro Da Agricultura E Pecuária Colocou Instituiu A campanha Nacional Do mês Saúde Animal Então está Consolidado Não só Em Santa Catarina Como no país Um mês Bastante importante Quais são os Significados Que tem esse Mês de maio O mês de maio É o mês Que a Organização Mundial Saúde Animal Realiza As suas Convenções São anuais Era um mês Que se vacinava Para febre aftosa No mês de maio De novembro Então tem uma simbologia Toda em ser Nesse mês de maio Aqui a gente fala Um pouquinho Como manter O cadastro Do estado Sempre atualizado Tem algumas Formas de fazer De forma espontânea Pelo produtor Pelo produtor rural Online Ou presencial Toda vez que ele Emite uma guia De trânsito animal Uma GTA Ele está fazendo Uma atualização Cadastral Se a própria SIDASC Fizer auditorias No seu sistema Informatizado Realizando Fiscalização Das propriedades Pelos técnicos Da SIDASC E pelas visitas Dos colaboradores Do ICASA Assim a gente consegue Fazer Essa atualização Cadastral E o que a gente Está lançando Agora Que é a campanha De atualização Cadastral Essa aqui É a ferramenta Que nos foi Proporcionada Por meio De uma parceria Entre o setor Privado E público Entre o ICAS E a Secretaria De Agricultura Foi colocado O Inova Santa Catarina O Inova Defesa E nos proporcionou A ferramenta Que se chama Conecta SIDASC Como é que vai funcionar Essa atualização Do cadastro Agropecuário Nesse ano Dado o início Hoje Como eu falei Tem uma previsão De dois meses De duração Ela vai ser feita Pelo proprietário Da propriedade Porque a gente Tem muitas propriedades Que são arrendadas Ou tem outras pessoas Que cuidam Ela deve ser realizada Pelo proprietário De forma online Via sistema Conecta SIDASC E numa plataforma Web Que infelizmente Esse ano A gente não pôde Fazer o lançamento Do aplicativo Mas no ano que vem A gente vai fazer E aí uns dados Ali que a gente coloca Que o login É o CPF Do proprietário Quem está habituado Já a frequentar Os escritórios Do ICASE Da SIDASC É o CPF E a senha É a mesma Do CIGI+, Que é o sistema Informatizado Da SIDASC Então mostrando aqui Na página inicial Da SIDASC A gente colocou Um link À direita Ali Coloca a setinha Ali para nós Por favor Bem à direita Em amarelo Atualização Do cadastro Agropecuário Próximo Que vai levar Entre unidades veterinárias Locais Da SIDASC Que temos espalhadas Por todo o estado De Santa Catarina Como que ele deve fazer Então ele pode também Acessar diretamente Pelo site Que é o Conecta.sidasc.sc.gov.br Ele vai preencher O CPF E senha Clicar em entrar Próximo Nessa tela Próximo Vai aparecer Esse formulário Que é o formulário Desenvolvido Para fazer A atualização cadastral Que vai ter Alguns dados básicos Ali Próximo Tem uma tela De boas-vindas Primeiramente Que tem Algumas orientações Importantes Próximo Ele tem ali Ele vai atualizar Além do nome Completo dele Logicamente Tem o telefone Comercial e residencial O celular é Obrigatório E o WhatsApp É opcional O e-mail Também é opcional E tem uma pergunta Que é obrigatória Que tem Bastante importância Para o sistema Agropecuário Santa Catarina Para a defesa Que se a pessoa Trabalha Ou possui Alguma propriedade De suínos Ovinos Caprinos Ou bovinos Localizada Fora do estado Santa Catarina Isso é um dado Bastante importante Que é necessário Para tomarmos Diferentes ações Então tem propriedades Que vão ser De maior risco Para a introdução De doenças Por causa Como a Márcia Falou De ter contato Com outros animais De fora do estado Que tem um estado Sanitário Diferente do nosso Próximo Para as pessoas Vinculadas Às propriedades Que são os filhos Marido Esposa Ou arrendatários É a mesma coisa Também Esse proprietário Vai ter que preencher Esses dados Próximo E algumas perguntas Que vem na sequência São todas obrigatórias Sobre questões Que vão auxiliar A CIDASC Para a gente seguir Modernizando Nossos serviços prestados Que é saber Se esse produtor Tem acesso à internet E tem condições De fazer a missão Da guia online Da sua própria casa Algumas questões Gerais De defesa sanitária Animal Como por exemplo Se ele tem Ataque de morcegos Aos seus rebanhos Ou se ele Teve avistamento De javalis Também é bastante Importante Para sabermos O javali Pode ser um Disseminador Importante De doenças E algumas Opiniões Ali do proprietário Sob atualizações Automáticas Que hoje O proprietário Deve fazer Quando ele Compra animais De alguém Ou adquire Ele tem que Dar entrada Desses animais Então a gente Quer saber Se ele quer Que seja automatizada Essa entrada A partir do momento Que eu vou lá Na propriedade Do Jorge Compro dele Automaticamente Cai no meu saldo Ou se eu vou Seguir fazendo A entrada Desses animais De forma manual Próximo Então a tela De finalizar Ele enviou Esse cadastro Vai para o nosso Banco de dados Que vai ser Verificado Ainda Ele não é Automaticamente Feito Ele vai ser Verificado Ainda pela SIDASC Se ele está Se não tem Nenhuma discrepância Para a gente Poder lançar Em definitivo Dentro do nosso Sistema Então juntos Fazemos Como foi bem Falado por todos Aqui fazemos Um estado De excelência Ninguém faz Nada sozinho Setor público E privado Tem que andar juntos Então Secretaria de Agricultura Por meio Da EPAGRE SIDASC E casa Um aliado Bastante importante No apoio agropecuário E o setor privado Que nos apoiou O Jorge Lembrou muito bem Ali o simulado Foi um grande Exemplo disso Com o aporte De recursos Do setor privado A gente pode Realizar essas ações De defesa agropecuária E o videozinho Eu vou pedir Um videozinho De três minutos Ali para o colega Colocar Do lançamento Da atualização Realizado Pela nossa Assistoria De comunicação Ali Agradeço Bastante Em nome da Jaque Pela realização Desse video A influência Aviária De alta Patogenicidade De alta De alta De alta Muito obrigado. Muito obrigado. Então passa o da influência viária e depois a doutora Célio faz um comentário desse da influência viária. Por gentileza. Pode passar o vídeo que estava antes já... É uma doença viral de notificação obrigatória à Organização Mundial de Saúde Animal. Altamente contagiosa, ela afeta várias espécies de aves domésticas e silvestres. A doença é considerada exótica no Brasil, ou seja, nunca foi detectada no território nacional. Desde outubro de 2022, países vizinhos do Brasil têm reportado surtos de influência aviária em aves domésticas e silvestres. O Ministério da Agricultura e Pecuária e os Serviços Veterinários Federal e dos Estados estão em constante alerta. As ações de vigilância foram intensificadas pelo Serviço Veterinário Oficial e pelos órgãos ambientais e as recomendações sobre as medidas de biosseguridade nas granjas foram reforçadas pelos produtores. Lembre-se, a notificação de casos suspeitos deve ser imediata. A doença pode ser transmitida às aves de produção pelo contato com aves migratórias, especialmente as aquáticas portadoras do vírus. O contato direto com secreções de aves infectadas, especialmente fezes e secreções respiratórias, são formas de contágio da doença, que ainda pode ser transmitida pela água contaminada ou carcaça de animais mortos. Mas atenção! A influência aviária não é transmitida pela carne de aves e nem pelo consumo de ovos. Caso identifique aves silvestres ou domésticas doentes ou alta mortalidade desses animais, informe a unidade veterinária mais próxima. Somos responsáveis pela saúde de todos. Contamos com você! Ministério da Agricultura e Pecuária. Doutora Célia, um breve comentário sobre, não é especificamente sobre o tema de hoje, mas nós inserimos aqui para a gripe aviária. E se o colega localizar o vídeo, após a fala da doutora Célia, a gente passa novamente para o doutor Diego fazer os comentários. Sim, é bem oportuno que a gente ocupe esse tempo, falando da influência aviária. Ela nunca havia sido detectada, esse vírus de alta patogenicidade, esse vírus que causa uma grande mortalidade, altamente contagioso, nunca tinha sido detectado no Brasil. Esse ano, por meio da migração de aves, aconteceram casos no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, e ontem foi confirmado o caso no Rio Grande do Sul, na Reserva do Taim. Então, o Ministério da Agricultura e as agências de sanidade animal desses estados estão trabalhando na contenção desses casos, são casos que estão acontecendo só em aves silvestres, nada de aves subsistência e nem de avicultura comercial. O fato de ser apenas em aves silvestres nos deixa ainda com a manutenção de status de país livre de influência aviária. Ele deixaria de ser livre se tivesse essa doença na avicultura comercial. Não temos, e, a depender do nosso trabalho, não teremos. Santa Catarina está fazendo o seu tema de casa, a comunidade está bastante preparada, e não paramos de trabalhar nesse sentido. Estamos com todos os órgãos e instituições da sociedade catarinense e federal também, constantemente atuando. Temos recursos que nos foram garantidos pelo governo do Estado, para ter os recursos antes que aconteçam, recursos de equipamentos, recursos de contratos de laboratório e encaminhamentos, veículos. Nós conseguimos essa estrutura, presidente e deputado. Nós temos hoje um trabalho constante com o Ministério da Agricultura. Ainda ontem, a doutora Silvia, estávamos em reunião, na sexta-feira, com o ministro Carlos Fávaro também, onde ele nos colocou que só existem no mundo hoje quatro países que não têm influência aviária de alta partogenicidade na avicultura comercial. O Brasil, o Paraguai, Austrália e Nova Zelândia. Então, é uma pandemia a influência aviária hoje no mundo. Todos os esforços de fazer aquelas práticas diárias que a Márcia trouxe aqui, que é a vida, é a rotina do produtor rural e dos técnicos que vão às propriedades, que o Jorge também trouxe, que é trocar o calçado, que é trocar a roupa, que é cuidar da caixa d'água coberta, fazer a cloração da água, não deixar curioso entrar no aviário, só quem trabalha lá dentro, cuidar do arco de desinfecção também dos veículos, na entrada e saída da propriedade, fechar os aviários, de modo que aves silvestres, outras aves, outros animais não entrem na área de biosseguridade, roedores. São aquelas práticas que disso não tem nenhuma novidade. Mas, mais do que nunca, a disciplina nisso é o que está nos garantindo e é o que poderá nos garantir que não entre na avicultura comercial. E, no caso, se houver qualquer suspeita em ave silvestre, em ave de subsistência ou em ave comercial, sim, acionar a SIDASC, porque nós sabemos como conter esses casos, caso haja alguma positividade. São essas as minhas considerações. Obrigada pela oportunidade. Muito obrigado. Agora nós abrimos espaço para as perguntas, os nossos palestrantes, aqueles que desejam enviar pelo chat do YouTube. Pedimos que se identificam e digam qual o seu município, de onde assistem. E quero só, para informar aqui a toda a nossa equipe, nós temos mais de mil pessoas, técnicos e produtores e especialistas. assistindo, neste momento, online pelo YouTube. É um número bastante expressivo, dado o interesse. E agora eu até me recordo de uma etapa, muito antes de nós nos envolvermos diretamente com a política. Eu sempre fui um voluntário das campanhas e sempre participava muito das campanhas do Cubildo, Zonta. e nós tivemos um episódio quando o governador era o Esperidião Amin, o secretário era o Zonta. E eu, acompanhando o roteiro lá no Oeste, o Fernando Drissen deve lembrar desse momento, na comunidade de Sede Figueira, lá em Chapecó, a comitiva foi trancada na estrada. E o motivo é que os produtores queriam vacinar, porque tinha dado caso no Rio Grande do Sul. E foi um momento difícil na história de Santa Catarina, porque havia uma decisão de muito risco a ter tomado. E o então governador, juntamente com o secretário da Agricultura da época, o deputado Zonta, tomaram uma decisão desafiadora, é claro, juntamente com toda a equipe técnica. O Fernando Drissen era, naquele momento, o presidente da CIDAS, que vivenciou todo esse tema, decidiram por não vacinar. E foi uma decisão corajosa. E hoje nós colhemos o fruto dessa decisão tão importante. O deputado Colato, que na época já era deputado federal, acompanhava de perto todo esse tema, sabe da importância da conquista de várias mãos. Por isso aqui foi tão bem relatado que o grande desafio da nossa geração é exatamente manter isso. Eu estive em um fórum da suinocultura, no Mato Grosso do Sul, recentemente, uma região em que a suinocultura cresce bastante, de forma muito empreendedora, mas eles exportam apenas 1% da sua produção. E lá o palestrante estava colocando os números Santa Catarina, e o número, por incrível que pareça, bate com os seus números aqui, os números apresentados que Santa Catarina exporta de carne suína para o mundo representa 54,7% de toda a produção nacional. Então, veja bem o que isso significa, a responsabilidade que todos temos. E, evidentemente, que todos os estados farão um esforço muito grande para copiar o modelo de Santa Catarina. E Santa Catarina sempre esteve aberto a esse intercâmbio, a esse diálogo técnico, porque se interessa o país, e se mais estados conquistarem, nós vamos avançar mais fortemente no mercado internacional. Então, só queria fazer esse comentário, porque relembrei daquele momento que eu estava acompanhando a comitiva e fomos surpreendidos que os agricultores nos trancaram na estrada pedindo para vacinar. Se nós, naquele momento, estivéssemos vacinados, talvez o nosso processo não estivesse tão adiantado como está hoje. É apenas um comentário. Então, está aberto já as perguntas. e eu sei que o Antônio Tiago da Silva já está escrito para fazer a pergunta aos nossos palestrantes. Eu gostaria que... Oi? Ah, o vídeo voltou aí. Então, eu peço... Agradeço a informação. Eu já tinha andado em uma velocidade que já estava lá na frente, mas vamos voltar ao momento do Diego. Então, por gentileza, eu passo o vídeo. Obrigado por ter me avisado. conhecida como zona livre de febre aftosa sem vacinação. Este status sanitário beneficiou você, produtor. E conseguimos mantê-lo porque há um sistema de rastreabilidade e informações organizadas sobre as propriedades rurais e composição dos rebanhos. A tecnologia permitiu a SIDASC aprimorar este controle e facilitar também e facilitar também o seu trabalho. Quem está há mais tempo na atividade vai lembrar dos primeiros cadastros feitos à mão. A ficha rosa da SIDASC era preenchida com os dados do rebanho e as informações do produtor rural. Os cadastros com o uso de computador começaram a ser feitos em 2003. O levantamento agropecuário catarinense, LAC, foi o embrião do banco de dados que temos hoje. Quando recebemos a certificação de zona livre de febre aftosa sem vacinação, em 2007, ganhamos também a missão de identificar todo o nosso rebanho, colocar brincos em cada um dos mais de 4 milhões de bovinos e bubalinos do Estado. Com todos os produtores rurais e seus bovinos cadastrados, demos mais um passo importante. O produtor poderia solicitar a GTA, Guia de Trânsito Animal, de casa. Pela primeira vez, ele estava interagindo com a SIDASC de maneira virtual. O uso da tecnologia foi incorporado à rotina de trabalho, tornando as ações mais direcionadas aos riscos para cada doença, otimizando as atividades executadas. Os brincos nos permitiram saber, por exemplo, cada propriedade onde cada bovino passou e essa rastreabilidade teve um efeito muito positivo no controle de doenças. Agora, esta base de dados do SIGEM+, está ganhando um novo aliado, a plataforma Conecta. Ela traz novas possibilidades para o produtor ao acessar a página da internet pelo computador ou smartphone. Você pode atualizar algumas informações acessando o sistema da sua casa, utilizando o mesmo usuário e senha do SIGEM+. Você ganha tempo, pois não precisa ir até o escritório da SIDASC para informar mudanças nos seus dados. O Serviço da Defesa Agropecuária é beneficiado por ter acesso a dados mais atualizados. Todas as informações são usadas para orientar o trabalho da SIDASC, como as campanhas educativas e a comunicação com o produtor e os programas sanitários. As informações do cadastro nos permitem ter mais efetividade nas ações em defesa agropecuária, com resposta rápida e precisa no caso da identificação de um eventual foco de um evento sanitário, caso ele ocorra. Santa Catarina sempre foi referência em inovação no agro e sempre será. A plataforma Conecta SIDASC veio para dar mais efetividade e agilidade ao serviço que prestamos para você, que produz. É isso, secretário. Então, agradecer em nome da SIDASC, hoje respondo pela Diretoria de Defesa Agropecuária, à frente do corpo técnico todo da empresa, uma ferramenta que vai ajudar a gente a seguir a progressão. Agradecer ao Departamento Estadual de Defesa Sanitária Animal que proporcionou. Então, hoje temos os colegas aqui que, sabendo da falta do diretor por outras questões de campo, Vanessa, o Odim, muito obrigado por terem organizado o material todo, e ao Rosenberg e a Débora por terem viabilizado o lançamento da plataforma, hoje, e aos demais colegas também, meus mais sinceros agradecimentos. Obrigado pela oportunidade, secretário. Muito obrigado. Muito obrigado. Deu tudo certo. Então, Antônio Tiago da Silva, pode dirigir a pergunta, por favor, identifique o seu nome, a entidade qual representa. Bom dia a todos. Meu nome é Antônio Tiago da Silva, sou presidente do Sindicato dos Técnicos Agrícolas de Santa Catarina, e queria saudar o presidente da comissão, o deputado Altair, e as demais autoridades já nominadas. E, deputado, eu não quero dirigir uma pergunta. Eu quero fazer uma manifestação rápida de que um ex-funcionário da SIDASC, que viveu tudo isso que foi dito aqui, eu tive a oportunidade de trabalhar nessa empresa de excelência por 34 anos, um mês e seis dias. Não foram. Foram uma vida dedicada a este segmento que, como o Jorge coloca, é responsável hoje por 22 bilhões de reais no estado de Santa Catarina. Quando o doutor Diego fala no nome do Ari, eu vou me arriscar a dizer o sobrenome dele, Ari Schlangenhofer. Sabe por que isso, Diego? Porque eu tive a oportunidade de, como funcionário, trabalhar todo esse período em parceria com veterinários, com agrônomos, com os técnicos administrativos que eram os grandes responsáveis pela atualização daquela fichinha cor-de-rosa. Então, eu vivi boa parte disso. E a minha alegria é imensa de estar participando desse momento aqui dos 16 anos de área livre de febre vitosa sem vacinação. Foram muitas corridas de facão e foice que a gente deixava até o carro na propriedade e tinha que voltar com a polícia militar depois para tirar o carro de lá porque o produtor não vacinava. E nós tínhamos uma missão fácil como funcionários da cidade aqui na época. O vacinador chegava, o cara dizia que não vacinava e nós tínhamos que entrar na propriedade com o vacinador e vacinar. Então, a nossa missão sempre foi muito fácil. Enfim, isso é para contextualizar um pouquinho do que foi a minha vida. Não a minha. A de muitos colegas que já não estão mais no meio, mas que deram sua contribuição de total importância para esse segmento. Eu conversei semana passada com a doutora Celes e coloquei para ela de que a minha inspiração dentro da Cidasco sempre foi um médico veterinário chamado Clóvis Improta. Porque lá no início, quando se começou a trabalhar com agulha oficial, o Clóvis Improta tinha um trabalho de educação sanitária, que até então a Cidasco não dava tanto valor para aquilo. E, como discípulo do Clóvis Improta, eu quero dizer para vocês de que, sem a educação sanitária no campo, a dificuldade para a gente manter esse status, ela vai ser maior. Nós temos que ter consciência de que a educação sanitária é fundamental. Aquilo que a Márcia faz na propriedade dela. Eu tenho que dizer para o cara que se ele quer o emprego, ele não pode se misturar em outra granja, porque, senão, ele vai trazer, ele vai pôr em risco a minha propriedade e o emprego dele. Então, nós precisamos ser bastante coerentes quando a gente trata de defesa sanitária animal e vegetal. Nós temos aqui o exemplo da Cidipo Monela, mas vamos um pouquinho mais adiante. Eu acho que nós temos que ter uma forma de aumentar o orçamento da Secretaria da Agricultura. Deputado Doutair, o senhor passou lá como secretário, deputado Colato já teve no passado e está lá novamente como secretário e tenho certeza que, na sua primeira passagem na Secretaria da Agricultura, o orçamento era muito maior do que é hoje. Então, é assim, nós não podemos, eu fico contente, presidente Seles, de estar aqui hoje me manifestando como um ex-colaborador da cidade, com a empresa que eu vou defender sempre, porque foi dentro dessa empresa que eu construí a minha vida, foi ali que eu sustentei meus filhos, foi ali que eu tive a oportunidade de mostrar aquele potencial que eu tinha. Mas eu fico muito triste, muito, quando nós vamos, e agora falando como representante de uma entidade sindical, quando a gente vai para uma mesa de negociação e tenho desprazer de escutar dos tecnocratas da Secretaria da Fazenda de que nós somos empresas dependentes do tesouro, que nós somos empresas deficitárias. Empresas que têm esse trabalho que nós temos, que a Ipagre tem na pesquisa. Olha o exemplo que nós temos da maçã, do arroz, da banana, vamos parar porque a gente sabe a quantidade que é. O trabalho de defesa que nós temos hoje, que por qualquer desleixo põe em risco põe em risco 31% do PIB de Santa Catarina. Então nós não podemos, isso que eu estou falando, Jorge, é uma manifestação de mágoa que a gente tem como ex-funcionário e que os funcionários atuais têm também. Nós não somos deficitários. Quem está inserido no movimento de defesa agropecuária, de pesquisa, de extensão em Santa Catarina e é responsável ou divide a responsabilidade de uma arrecadação de 22 bilhões por ano, não pode ser deficitário. Então aqui, deputados, eu queria apenas que registrasse o descontentamento, a minha alegria de estar participando como ex-funcionário da empresa e tenho certeza que muitos queriam estar aqui no meu lugar talvez dizendo o mesmo que eu falei e eu já me referi ao nosso discípulo e prota. e tantos outros que já se foram, que é bom a gente não nominar porque vai acabar esquecendo alguém. Mas dizer que da minha tristeza é quando eu escuto a palavra empresa deficitária. Então eu só queria fazer esse registro e deixar um desafio aqui para os deputados. Nós precisamos resgatar parte do orçamento da Secretaria da Agricultura. Nós não podemos mais, não podemos mais ver o presidente da SIDASC, ver o presidente da IPAGRE viver de pires na mão em Brasília atrás de convênios do Ministério da Agricultura para trocar essa outra ação. Essa função ela tem que existir, mas o grande responsável pela sanidade de Santa Catarina é o governo do Estado. E nós precisamos de aporte de recursos financeiros para que essas duas empresas continuem a fazer o trabalho de excelência que fizeram em parceria com o ICASA, com a Agroindústria, com as cooperativas, enfim, com toda a cadeia produtiva do agro em Santa Catarina. Deputado, de minha parte seria isso. Queria agradecer o espaço aberto para a manifestação. E mais uma vez, Célio, em teu nome, parabenizar todos os colegas de SIDASC. Uma vez SIDASC, sempre SIDASC. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu vou passar a palavra agora para o ex-prefeito de Gaspar, que se identifique. E depois a palavra vai ficar com o presidente da ACCS, o Luz Ivani. Bom dia a todos. Eu sou Adilson Schmidt, representação Mevesque, sou ex-prefeito de Gaspar. E pegando um gancho do colega que falou anteriormente, é pena que eu não trouxe livro hoje. Eu tenho o livro do Clóvis em Prota. Eu estive secretário de Cultura de 97 a 2000. E lá na... secretário Colato, nós implementamos a educação sanitária. Pena que passados aí 27 anos, isso não foi adiante. Então, a minha sugestão é bem clara. Que você, Colato, enquanto secretário, deputado e pecuarista, converse com o secretário ou com a Secretaria da Educação, junto com os demais que estão compondo a mesa, e coloque isso como na grade curricular das escolas estaduais e municipais, através da FECAM, que se inicie esse trabalho. sempre através das crianças é mais fácil você conseguir o objetivo. Os adultos já são teimosos e os mais idosos são mais complicados. Se você trouxer para a criança a responsabilidade, e eu, vendo aquele filme ali, eu lembro das fichas cordeirosas do meu pai na propriedade, e quando me formei em 1990, eu fazia vacinação lá com o pai do ODI, doutor Valdir Gonçalves, nos idos de 90 até 93, quando as vacinações continuaram. Então, a minha conta foi bem clara, a educação sanitária é importante e que se reformule, mas vai mais adiante. Claro que se fala aqui em animais de produção. Estivemos eu e o presidente Marcos visitando a presidente Seles, que por conhecerem trabalhou em Gaspar na minha época, enquanto secretário, diretora de visitação sanitária, somos contemporâneos, que se abra um espaço também para os pets, porque hoje, maus tratos e cuidados não é o foco da reunião, mas tem que se levar em consideração, porque tudo sobra para a SIDASC, e sempre a culpa é da SIDASC. E muitas pessoas não entendem qual é a função da IPAG, presidente, qual é a função da SIDASC, e qual é a função da Secretaria, qual é a função do Ministério da Agricultura, a superintendente está ali, representante ali, qual é a função do sindicato, do ICASA, o que preciso explicar é que cada um tem a sua responsabilidade, a sua obrigação e o seu dever, enquanto FAESC, o cenário, todos têm que estar envolvidos. A Comissão da Agricultura é o foco, e hoje a tarde nós vamos visitar, enquanto conselheiro, enquanto conselho regional, enquanto, os sete gabinetes dos membros da comissão, individualmente, para explicar a nossa participação, a nossa colaboração. Então, a educação sanitária leva essa pauta adiante, e quanto a dinheiro, o dia que disser que tem dinheiro suficiente para agricultura, pecuária e campanhas de estando animal, eu mudo de nome, mas sempre vai faltar e faltar sempre. Muito obrigado a todos. Parabéns pela explanação pelo dia da data, que a zona livre foi afetosa sem vacinação para os Estados Unidos. Parabéns a todos que estiveram envolvidos desde lá da... Acho que nem era nascido, começou eu, eu sou de 67, ele começou em 65. Obrigado a todos. Bom dia. Muito obrigado pela contribuição. A palavra está com o presidente da Associação Catarinense dos Finocultores, Lousivânio de Lourenço. Bom dia, deputado Altaire Silva, que é presidente dessa comissão e presidente também da Frente Parlamentar da Suinocultura. E na sua passagem anterior, frente a essa frente, a Suinocultura estava em alta. Espero que o senhor nos ajude a fazê-la tornar viável cada vez mais. Cumprimentar o deputado Colato e os demais aqui. É uma satisfação a gente poder estar participando realmente, porque Santa Catarina tem esse diferencial ainda. por mais que nas reuniões da Associação Brasileira de Criadores Suínos dizem que os demais estados estão iguais, agora a presidente Seles com essa certificação reconhecida internacionalmente, mas ainda nós temos aquele diferenciado que é a brincagem todo bovino. E que isso a gente tem que buscar cada vez mais algo nesse sentido para continuar fazendo desse estado promissor, de pequenas propriedades podendo exportar, que é o caso das indústrias, do cooperativismo. Doutor Jorge, que uma pequena propriedade pode exportar através de todo esse trabalho. E o Diego comentou que tem 250 escritórios, 250 postos de cidades aqui no estado. E temos 195 municípios. Então eu que ando muito também pelo estado, às vezes à noite, virando à noite por atender as agendas, a gente vê caminhões suspeitos, já aconteceu algumas vezes, e eu paro no primeiro posto que eu encontro na frente e digo, olha, não estou denunciando, mas dá uma fiscalizada, que esse é o papel das cidades, que sempre tem feito um trabalho diferenciado para isso, para manter essa nossa sanidade. E em todas as reuniões que a gente faz, eventos que a gente vai, a gente sempre fala para os nossos produtores, independente se é da família, um amigo, parente, ou alguém que ele suspeite de alguma coisa, faça a denúncia. Porque não é porque é meu amigo que eu não vou denunciar se ele está fazendo coisa errada. Porque isso está colocando em risco não só o status do nosso estado, mas as exportações do nosso país. Então, a gente fala aqui do maior estado, mas olhar o Brasil, o que exporta, o quanto que tem de importância nisso, né, Gilmar? Então, isso a gente tem que relevar cada vez mais. Então, o trabalho de sanidade, não só animal, mas como vegetal, presidente Dirceu. Então, a gente precisa cada vez mais cuidar isso. E é um trabalho, realmente, que a gente vê, e quando a Márcia fala sobre essa questão sanitária, nós também temos uma central de semen da CCS, que foi a primeira central de semen suíno em 1976, quem fez foi em Santa Catarina, Associação Catarinense de Criadores Suínos. Isso mostra o quanto que Santa Catarina sempre sai na frente. E também, em 2016, nós inauguramos a primeira dentro do bem-estar animal do Brasil. E nós temos hoje lá 150 machos de alta genética, que hoje comercializam em torno de 18 a 19 mil doses de semen por mês. Então, a gente sabe da exigência que tem, a gente não tem exceção lá dentro da central, é regra mesmo, todo o trabalho de orientação a todos os funcionários que são contratados, nós temos lá vídeo monitoramento em toda a central, não só interna, quanto externa. Então, a gente sempre olha o que acontece lá para que seja realmente cumprido aquilo que precisa das exigências do Ministério, que temos aqui também a nossa representante, para que a gente não possa ocorrer em nenhum problema que possa estar levando para as propriedades. Vocês imaginam se der algum problema lá dentro para todo esse volume de semen que é comercializado. Então, lá nós temos também o bem-estar animal desde a climatização, agora botamos até música lá, pegamos o pessoal da Embrapa para colocar, para fazer com que os animais tenham a melhor condição possível para esse resultado chegar no campo. Eu sempre digo que se nós temos uma propriedade de excelência, como a Márcia mostrou, mas chega um produto, um semen comprometido lá dentro, coloca em risco a propriedade. Então, nós precisamos ter cada vez mais essa consciência e a sugestão aqui realmente de colocar nas escolas isso é muito importante, porque os velhos são meio cabeça dura, a nossa geração já é um pouco difícil de aceitar, então tem que começar o trabalho realmente em quem está lá que faz a diferença, que são o nosso futuro, que faz com que nós continuemos com essa sanidade, podendo levar essa qualidade, não só, a gente sempre fala mercado internacional, mas para a nossa população, se a gente olhar o controle realmente que tem da sanidade em tudo que nós consumimos, uma vez morria de 50 anos, morria velho, agora com 80 anos já morreu novo, então é por quê? Porque é o cuidado que se tem com aquilo que vai na nossa mesa a cada dia. Então, vamos parabenizar realmente a todos, e uma coisa que eu vi muito importante aqui é que não é a responsabilidade do órgão de defesa sanitária, não é a responsabilidade do governo, não é a responsabilidade da indústria cooperativa, é a responsabilidade de cada cidadão catarinense, para que a gente possa realmente continuar cada vez mais melhorando, isso que nós já temos de bom, que eu sempre digo que hoje eu sou melhor que ontem, mas não tão bom quanto amanhã, então é nesse pensamento que a gente tem que levar essa questão sanitária também. Parabéns a todos e muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Eu quero aqui também fazer um agradecimento muito especial a todos que estão aqui, os que estão nos assistindo pelo YouTube, e antes de fazer o encerramento desse fórum, desse seminário online, eu passo a palavra para as conterações finais ao nosso secretário de Estado da Agricultura, deputado Valdir Colato, nosso amigo aí, que está à frente da Secretaria da Agricultura e nós todos estamos aqui para contribuir com vossa excelência. Obrigado, deputado Altair, queria complementar você, toda a Comissão da Agricultura da Assembleia Legislativa, os deputados que passaram por aqui, e com certeza nós precisamos muito do apoio político, eu sei já a fim desse mundo, sei como é que funciona, e com certeza nós temos que envolver o mundo político nessa questão da agricultura, aliás, uma agricultura que, às vezes, ali o Tiago colocou aí as suas reclamações, que a gente também sente e sabe que nós temos muita dificuldade para mostrar para a sociedade brasileira a importância que tem a agricultura e a pecuária. Isso é uma luta que a gente faz, e aqui o Jorge colocou muito bem, do Sindicarne, a visão da área econômica do governo, do nosso governo Jorginho Mello, e a gente já esteve lá dentro discutindo esse assunto, onde é uma visão de que o setor do agro recolhe poucos impostos. Na verdade, não olha a cadeia, às vezes, olha só a exportação, os semestres, as coisas todas, mas não vê o conjunto da obra que nós precisamos, então, trabalhar. Nós, infelizmente, perdemos espaço na mídia, a mídia não tem dado o espaço suficiente e o reconhecimento que nós precisamos. Então, até um apelo para a mídia que mostre o lado bom do agro, porque, na verdade, nós só apanhamos praticamente, a agricultura apanha todas as horas, apanha até dos nossos fornecedores de produtos defensivos agrícolas que são lá de fora, quando nossos produtos brasileiros chegam lá fora, não nos defendem. é uma coisa engraçada que nós precisamos rever essa história, porque o pessoal vende para nós os produtos que lá fora descontestam que nós estamos poluindo, que nós estamos usando muito defensivo e essas coisas fora. Então, a gente já conviveu isso lá em Brasília, o Congresso Nacional é assim, aqui também, e precisamos mudar esse quadro. Então, eu agradeço aqui a Assembleia Legislativa que entrou nesse processo, o Rotaer, que tem essa experiência já como secretário da Agricultura, e também dizendo que fico satisfeito por ver todo esse pessoal trabalhando num lado só, trabalhando por uma causa só, que é as indústrias, as cooperativas, o Ministério da Agricultura, a CIDASC enfrentando o Dia de Campo, a Ipagre, a Casa está junto, o Senar, tem muito mais órgãos que estão trabalhando. E nossa missão é realmente juntar essas forças para poder ficar mais fortes e até mostrar para a sociedade, para o mundo político, para os governos, não só estadual, federal, municipal, a importância que tem o agro para todo o processo econômico, social, e que nós precisamos defender com hãs e dentes. Então, o Luzvani coloca muito bem, é bem contundente nas suas posições, mas eu sei da luta que é lá, os produtores independentes suínos que enfrentam e também os integrados, as cooperativas e isso tudo passa por nós. Então, a Secretaria da Agricultura tem esse trabalho, está aí montada a equipe, é verdade, nós não temos recurso, muito pouco, muito pouco recurso, mas vamos batalhando para buscar. E também, a gente encontrou aqui, não é um desabafo, mas uma realidade, uma Secretaria da Agricultura sem quadro, viu? Sem quadro, nós temos dois funcionários que são efetivos da Secretaria da Agricultura. Quem nos ajuda e nos dá suporte é a EPAG, SIDASCO e CASA, o pessoal todo que nos dá suporte e os técnicos para que a gente possa tocar. E aí, então, a gente tem trabalhado do jeito que dá para poder mostrar a importância que tem a agricultura e também defender dentro daquilo que a gente pode resolver. Então, é gratificante ver esses números, por esses dados que aqui o próprio Jorge coloca, e é importante que a gente eleva isso. E eu fui testemunha de uma reunião de colegiado onde a visão da receita estadual é que, no último lugar, estava lá a arrecadação da agricultura. E eu até questionei os secretários, não, para aí, vocês não estão olhando todos, estão olhando uma parte só da situação toda. Então, cabe a nós mostrar isso tudo para que a sociedade reconheça, saiba da importância e também daqueles que consomem os produtos que vêm da agricultura e que muitas vezes não reconhecem esse produto que chega à mesa e não sabe quanto custa esse produto chegar com qualidade na mesa de cada cidadão. Eu acho que esse é um trabalho que nós estamos fazendo, está caminhando, todos que nos assistiram viram uma realidade aqui colocada por todos os segmentos do setor e essa realidade está lá no campo, a nossa produtora também que está aí sofrendo no dia a dia e eu acho que é esse homem do campo que nós temos que reconhecer. Nós temos que aplaudir aqueles que estão lá na ponta e essa é a nossa preocupação de manter vocês, até porque hoje está muito difícil você manter um sucessor no campo. Também parece que tem algumas coisas que trabalham contra a agricultura. Você vê as dificuldades que nós temos e além dessas dificuldades ainda tem gente que não ajuda e atrapalha. Vejam aí a questão do trabalhista no campo, que nós lutamos muito para ter uma lei ou uma política rural, na verdade, e você quer transferir a política, por exemplo, trabalhista da cidade para o campo. Não fecha, não tem como acertar. E não é por acaso que hoje nós temos dificuldade, está aí para, por exemplo, ver a dificuldade que nós temos em contratação de pessoas que querem trabalhar no campo. O pessoal não quer trabalhar. Uma porque é difícil, lida, e outra porque tem uma bolsa família, uma bolsa sei o quê, que não quer perder e por isso vai o campo não querendo assinatura de carteira de trabalho. E aí então chega o fiscal lá e multa o nosso produtor, como se ele fosse o culpado de uma situação que desfavorece ele tocar a sua atividade. Então, eu acho que nós estamos aqui no caminho certo. A sanidade realmente é um ponto importante. O Ministério da Agricultura está aí, nós estamos com a Secretaria da Agricultura, o Governo do Estado lutando para que elas possam mudar o quadro. E a luta continua, com certeza, na questão de comemorar esses 16 anos sem vacinação da febre petose, como outras doenças e enfermidades e pisotias que estão aí que nós temos que nos defender. Estamos enfrentando agora a influência aviária, o qual eu aproveito para pedir a atenção de todos e ajuda e o apoio, porque não tem nem o que pensar se acontecer a ocorrência aqui em Santa Catarina pela importância que tem a avicultura, a suinicultura, a movidicultura, enfim, todo o agro de Santa Catarina que precisa se manter em pé. Nossa parte, vamos continuar lutando, ajudando e agradecendo sempre o apoio do Parlamento catarinense e já deixando aqui o nosso pedido que no orçamento desse ano lembrem da agricultura para que a gente possa ter lá os recursos necessários, porque a gente sabe que é daí que vem realmente o reforço para que a gente possa tocar as atividades na Secretaria, nas empresas, de toda a atividade que nós precisamos aplicar. Muita gente não sabe o tamanho da agricultura, eu sempre digo, pessoal, acho que a Secretaria da Agricultura é uma secretaria burocrática que está ali, uma sala, um prédio e tal, nós estamos nos 295 municípios do Estado, está lá, e paga, se dá, e isso envolve recurso, e o pessoal, vou falar aí, acho que a folha está muito alta, mas não sabe o trabalho que é feito lá embaixo, lá no Estado, e o tamanho da Secretaria. Então, eu acho que é essa visão que nós temos que passar para o público e a sociedade para que reconheça a importância da agricultura em Santa Catarina. Obrigado, deputado, e bom dia para todos. Quero agradecer as palavras do nosso secretário da Agricultura, deputado Valdir Colato, quero agradecer também a presença do Hernani Volgenak, que é secretário da Agricultura de Três Barras, que representa aqui a Ampla Norte, e registrar também a presença do ex-presidente da SIDASC, o geragrônomo Júnior Kunz, que também está aqui presente. Quero agradecer também, de maneira muito especial, aos apoiadores desse evento e casa, a FAESC e o SENAR, sempre presentes e apoiando as ações, ao SESC, os sindicatos rurais, o Sindicarne, a SOMEVESC, o Conselho Regional de Medicina Veterinária de Santa Catarina e aos realizadores, que nós contamos muito aqui com a SIDASC, a IPAGRE, a LESC, a Secretaria da Agricultura e o Ministério da Agricultura. A todos, muito obrigado. É o mês de maio, é um mês muito especial, mas todos os meses são muito especial para a gente cuidar da sanidade, todos os dias, toda hora, todo instante. Então, meu muito obrigado pela presença e declaro encerrado esse importante evento na manhã de hoje. Muito obrigado, um grande abraço a todos. e aí, e aí, Obrigado.